Queria agradecer a presença de vocês todos aqui. Agradecer à Tânia, que me chamou para participar do evento. Agradecer a presença da Ilana, que é uma interlocutora importante. Eu estudei o Hans Belting no mestrado na PUC, na área de Ciências Sociais. Meu orientador foi o Miguel Chaya. E também queria agradecer ao Miguel Chaya, que foi um parceiro importante para mim. Assim como a Carmen Junqueira, que foi a minha principal mentora para as coisas da antropologia na pós-graduação. Antropóloga da PUC, 40 anos pesquisando os índios Camaiurá do Xingu, mais uns outros tantos com cinta larga de Roraima. E, por fim, o Ricardo Nascimento Fabrini, que é o meu orientador no programa de Estética e História da Arte da USP, que é uma coisa maravilhosa. É um programa interunidades na USP, que permite a gente circular. Ele é professor da filosofia, dá aula na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, mas orienta, além da filosofia, também o programa de Estética e História da Arte. Então, vim para o programa de Estética e História da Arte para desdobrar essa pesquisa, uma vez que não tinha mais condição de pagar a mensalidade da PUC. Mais ou menos isso. Então, eu queria dizer para vocês, esse é o Hans Belting, ele é um autor que já tem uma obra consolidada. Aqui, acho legal a descrição. Antônio Guerreiro é um poeta, que escreve em Portugal. Então, os campos da história da arte, da antropologia, da teologia, da história da religião, história dos meios, dos médias. Vamos conversar um pouquinho sobre a interação desses campos, no que pode ser essa arte global que ele propõe. O que mais? Bom, queria também ressaltar a ironia de estar aqui no programa Por Uma História da Arte, apresentando o autor de O Fim da História da Arte. Então, acho que também é algo com o que a gente tem que se haver, pensar por que o Belting colocou essa ideia e até que ponto ele vai até o fim. O que é o fim? Então, era só isso. Vou mostrar para vocês aqui um percurso para a minha fala que eu proponho. Então, o Belting, até recomendo vocês olharem no YouTube falas dele. Tem algumas falas bem interessantes. E é engraçado, ele fala em alemão, não está para entender nada. O inglês dele é muito difícil. Mas é interessante, ele sempre começa a fala citando um artista, um pouco uma fala meio off-topic. Então, o que eu proponho com essa introdução, quebrem o quadro que sufoca a imagem, ele deve ser um momento um pouco off-topic aqui da minha fala. depois eu vou falar um pouquinho da questão que não sei até que ponto a gente pode dizer aqui, na frente da Ilana, eu fico meio com receio, mas o que é a antropologia para o Hans Belting. Porque ele mesmo fala nos textos dele, eu não estou fazendo uma etnologia, uma etnografia, eu estou fazendo antropologia no sentido europeu, eu estou fazendo antropologia no sentido lato, o que eu estou fazendo é uma coisa muito mais genérica, e ele vai muito para essa coisa da antropologia histórica. Então, ele vai pensar qual é a generalidade na história da humanidade, da questão da imagem, e ele vai longe. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês do pensamento dele no que se refere a isso. Guerra das imagens, da iconocracia, a iconomania. A guerra das imagens é uma questão importante. Nisso que eu tenho chamado de questão sobre as imagens, que é algo que conjumina uma série de autores. O que eu estou propondo aqui em uma listinha é um pequeno grupo de autores que tem muito a ver. Então, com exceção do Sven Lutkin, mas eu já vou explicar para vocês, porque eu coloquei o nome do Sven Lutkin, com exceção do Sven Lutkin, todos esses autores fazem parte do campo de pensamento do Belting. Falar sobre o Belting, e eu estou propondo esse percurso, falar sobre o Belting é falar sobre uma série de coisas. Falar sobre o Belting é falar sobre uma gama muito diversa de autores, uma gama muito diversa. Eu podia colocar aí Foucault, podia colocar aí Warburg, eu podia colocar aí Levi-Strauss, uma série de autores que são referências muito estratégicas para ele. Então, o que eu estou propondo para vocês é um recorte. Um recorte que tem aí um certo compromisso com vocês de apresentar mal e mal quem é o Hans Belting. Então, a guerra das imagens ela é uma expressão que está no Bruno Latour, talvez estivesse que estar aí, mas é uma expressão que vem ali do Sérgio Gruzinski, que é um historiador, na verdade, que estuda a questão da imagem no México. Iconocracia é um termo da Marie-Josée Monsain. Monsain, não sei falar o nome dela, cada hora eu ouço uma pronúncia. Ela é uma importantíssima socióloga francesa, mas de origem argelina, acho que é esse nome. Iconomania é um termo que o Belting traz de um autor de uma outra geração, chamado Gunther Anders. Eu vou ler para vocês o que é iconomania. A iconocracia seria uma estrutura de poder relativa à imagem que surge com o cristianismo. A iconomania já é uma situação típica do século XX, meios de comunicação de massa. De certa forma, estão interligadas. O corpo como sede e meio para imagens. Esse momento quatro é o momento em que a gente vai ver um pouquinho de alguns comentários que o Belting faz de artistas contemporâneos. Para justificar, eu acho, um pouco a minha presença aqui em um programa por uma história da arte. Para não dizer que eu sou contra uma história da arte ou contra a ideia de história da arte, mas a gente vai problematizar o que é a história da arte. E, por fim, a minha conclusão também vai apontar para um setor, digamos assim, fora do tema, fora do Belting, que é um outro autor que eu vou citar e que eu vou fazer suspensa, surpresa, vocês vão ver no final, mas que a gente vai testar aí, vai ver se tem a ver, se não tem a ver com o que pode ser. Sei lá, vou ficar falando de rumos da arte, é coisa de maluco, achar que você vai prever o que vai acontecer, mas entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo, eu acho que isso a gente vai conseguir tentar fazer. Não sei fazer palestra, eu sei dar aula, e, dando aula, acho importante conversar com as pessoas. Então, eu sei que estou aqui sendo filmado, sendo gravado, com o microfone na minha boca, que é uma coisa que eu acho muito incômoda, mas, bem, a gente se acostuma a tudo. Se bem que, assim, outra instância que eu queria trazer aqui nesse começo de conversa para citar para vocês, também queria agradecer a uma outra turma, que talvez nos veja quando isso for divulgado, que é uma turma da qual eu faço parte, meus amigos, um coletivo de arte chamado 2 e 1, não sei se vocês já ouviram falar, mas, há alguns anos, eu, que não sou artista, arrisquei a escrever alguma crítica de arte enquanto tentava ganhar a minha vida como professor, depois virei pesquisador aqui da nova iconologia, como esse grupo pode ser denominado, depois a gente pode conversar sobre esse termo também. Eu tenho feito grupo de estudos com eles e trabalhado essas questões com eles, inclusive via internet. Então, também gostaria de agradecer a eles por me permitir, semanalmente, ter contato com esse tema e falar, e aí sim, pelas infovias, às vezes sozinho, na minha casa, na internet, falando com pessoas que vão me ver daqui a algum tempo, numa situação de uma presença icônica, como o Belting gostaria de dizer. Então, é mais ou menos isso. Tudo isso eu estou falando para vocês o seguinte, eu pretendo falar até às nove, não fazer que nem a minha querida amiga Thaisa, que varou pela madrugada, certo? Mas, por favor, eu sei que é uma coisa incômoda quando você está querendo falar e você levanta a mão, chegar o Éder ali com o microfone para você e falar assim, não, você tem que falar no microfone. Mas é importante você fazer qualquer pergunta no microfone para que as pessoas que vão ver essa gravação possam ouvir a sua pergunta, senão fica um diálogo meio maluco, tá bom? Tudo bem? Então, eu vou pedir que vocês me interrompam, vou pedir que vocês levantem a mão, acho isso mais interessante. Claro, quando terminar, a gente pode conversar um pouco, etc. É isso, tá bom? Então, é isso. Vamos começar, então, aqui, eu vou mostrar para vocês algo que é meio que inspirado no Belting, o Belting fez isso com o Alfredo Jarr, numa palestra. Eu vou começar falando do Alfredo Jarr, e botou lá um trabalho do Alfredo Jarr, que eu não vou dizer o que é para não atrapalhar. Não, tudo bem, eu digo, era, it is difficult, era o trabalho do Alfredo Jarr, e ele falava, o que ele coloca, it is difficult? Para dizer, a questão da imagem não é simples. Para começar. Se quiser começar com essa pergunta essencial, essa é a pergunta básica. O Belting e a Marie-José Monsen formulam diretamente essa mesma pergunta. Responder o que é uma imagem, se você acha simples responder o que é uma imagem, é porque você já não está sacando esse objeto. Então, a imagem é um objeto de reflexão problemático para esses autores. E é isso que eu meio que estou chamando de questão sobre as imagens, ou nova iconologia. Esse aqui é um cartaz feito pelo Asger Yorn. Não sei se vocês ligam quem é o Asger Yorn. O Asger Yorn é um membro do Grupo Cobra, ou pelo menos assim ele veio para a História Oficial da Arte, Grupo Cobra, aquele pessoal Copenhagen, Bruxelas, Amsterdã. Artistas marcados por um certo expressionismo nos anos do pós-guerra. Então, pós-vanguardas já. Agora, o Asger Yorn tem um histórico interessante aqui dentro do nosso quadro referencial. Para começar, ele, antes de pertencer ao Grupo Cobra, ele trabalhou demais com a questão dos mitos, com a questão das imagens, ali na Dinamarca, inclusive pertencendo a coletivos antifascistas. No momento em que a Dinamarca era muito próxima do Terceiro Reich, e era muito, digamos, arriscado fazer o que ele estava fazendo. A gente conhece aí as posturas do nazismo em relação à arte moderna. Ele militantemente produziu uma arte antinazista na Dinamarca sob um governo próximo ao Reich. Então, ele é um cara, no mínimo, interessante. Ele vai buscar essas raízes, vamos dizer assim, primitivas ali e trabalhar lendas e mitos dentro do contexto da arte moderna. O Asger Yorn foi colaborador do Gidebor no situacionismo. E isso, quem relata, de uma forma interessante, é aquele crítico Nicolas Burriot. Não sei se vocês já entraram em contato com as ideias do Nicolas Burriot. Ele é um cara importante hoje na Europa. Ele tem pelo menos dois livrinhos que eu acho que todo mundo tem que ler. O Estética Relacional, em que ele trata interações humanas como obras de arte. Então, obras de arte que são interações humanas ou obras de arte que podem deflagrar interações humanas. Pensar o Ernesto Neto, por exemplo, que ele faz ali com os índios, é algo que tem a ver. E a sequência desse livro tem muito a ver com os nossos problemas aqui, que é o pós-produção. E ele fala claramente, o pós-produção é uma continuação do Estética Relacional. E pós-produção, é um termo curioso, é um termo do âmbito da indústria cultural, da edição, do cinema, pós-produção é algo... Aqui, muito bem. Pós-produção. Pós-produção é uma espécie de apropriação. Pós-produção é uma retomada de uma imagem. Então, ele vai trabalhar. Aí ele fala uma coisa engraçada no pós-produção. Ele fala assim, até anos 80, o artista comprava material nas melhores lojas, nas melhores pinturas, nas melhores tintas. O artista dos anos 90 é alguém que vai comprar os seus materiais nos lugares errados, no mercado de pulgas, dos móveis usados. Quem foi na Bienal de 2014, 1931, vai lembrar do Arthur Escovino, que tinha ali móveis que ele comprou ali no minhocão, disco de vinil. Então, a apropriação, o mercado de pulgas. O garoto não tinha lido, o Nicolás Burriot não tinha ideia. Agora, o artista sente o clima e reproduz. Então, no pós-produção, o Burriot relata, olha só, o Asger Yorn, ele trabalha junto do Guy Debord, criando o conceito de detournement, que é desvio ou apropriação. Mas depois eles brigam, porque a ideia dos situacionistas era contra a história da arte. Era destruir o valor das obras de arte. Então, se apropriar da obra de arte para destruir o valor dela. E o Asger Yorn, e há um trabalho emblemático dele, emblemático é uma péssima palavra, há um trabalho exemplar dele, se chama A Vanguarda Não Morre Nunca, em que ele se apropria de uma pintura tipo Praça da República, e ele escreve na pintura, e ele faz um bigode, a la duchana, a pintura, e, portanto, ele interfere sobre a pintura, e é um trabalho dele desse período. Para ele, o que vale, não é rebaixar o valor da obra de arte, da história da arte, para ele o que vale é dar valor para algo que não pertenceria à história da arte. Portanto, como nós estávamos falando antes de começar, uma história da arte aberta para algo que está além do mundo da arte. Talvez. E aí eles brigam, porque o De Boer fala assim, não, a gente não quer a história da arte, a gente não quer a arte, a gente não quer valor, a gente quer destruir o valor. E o Asger Jorn fala assim, não, a gente quer aumentar o valor daquilo que não tem valor. Dar valor para o que não tem valor, ou tirar o valor daquilo que tem valor, para se contrapor. E aí eles vão cada um para um lado. Isso é em 1968, na França. Então, em maio de 1968, o Jorn vai morrer no comecinho dos anos 70, uns cinco anos depois. Então, ele faz aqui uma série de cartazes. Ele faz, a gente tem aqui quatro cartazes dele para os jovens franceses. Não tem poder da imaginação sem imagem poderosa. Viva a revolução apaixonada da inteligência criativa. Ajudem os estudantes para que eles possam estudar e aprender com liberdade. Mas, principalmente, queria transformar em uma espécie de epígrafe desse nosso encontro de hoje, quebrem o quadro que sufoca a imagem em escrita idiosincrática. Olha como ele faz. Dirigindo aos estudantes. Então, assim, por que eu estou colocando isso para vocês? O nosso Hans Belting escreve... Perdão. A pretensão de universalidade que a arte moderna havia sustentado hoje se comprova ser uma visão etnocêntrica que nunca teve um direcionamento global. Então, assim, essa é uma frase pescada, ali, pinçada de O Fim da História da Arte. Mas é uma frase importante, é uma frase estratégica. Qual é a importância do modernismo ou da arte moderna para a gente pensar a história da arte? Esse é um momento em que a história da arte talvez se encontrasse consigo mesma. Talvez fosse o caso da gente pensar essa palavra universalidade, o que ela significa. O que significa a universalidade da arte moderna? A ideia de que, absolutamente, qualquer pessoa, seja ela livre, seja ela minimamente sensível, mas sensível num contexto muito claro do que é sensibilidade, digamos assim, uma sensibilidade civilizada, uma sensibilidade apurada, ela vai apreciar aquilo que é o fenômeno estético. Com certeza. De qualquer jeito. Isso que o Hans Belting revela que se mostra etnocêntrico. Por que se mostra etnocêntrico? Porque não é verdade. Então, a gente leu com o Danto, a gente leu dentro da própria argumentação do Belting no fim da história da arte. Essa aparente universalidade, ela existe dentro de algo, algo que o Danto ainda chama narrativa. Então, assim, o Danto, ele podia estar aqui. Então, se eu estou falando do Danto, por favor, não tenha uma falsa impressão de que eu estou desviando do assunto, ok? Eu desviei do assunto um pouquinho falando do Nicolas Burriot, talvez, mas não do Danto. Porque o Danto, ele tem um certo, assim, amor pelo Belting. O Danto se refere ao Belting inúmeras vezes ao longo da sua obra, falando, nossa, como eu e o Belting tivemos a mesma ideia ao mesmo tempo, sem nos conhecer, como o Belting trabalha bem isso e aquilo. E, da mesma maneira, engraçado, o Belting meio que ignora o Danto. O Belting faz referência ao Didi Uberman. Se vocês conhecem o Jorge Didi Uberman. O Jorge Didi Uberman é um filósofo importantíssimo nesse momento. Se eu estou te falando de nova iconologia, o Didi Uberman é quem está trabalhando com o espólio do Abbe Warburg. E a visão que ele está produzindo, nesse momento, em sucessivos livros, que não param de sair a respeito do Warburg, é uma coisa absolutamente revolucionária. Porque a noção de iconologia que nós recebemos, a história da iconologia, é via Panofsky, via Gombrich. Eu vou contar uma piadinha sobre o Gombrich em relação aos meus alunos, sobre o que eles fizeram com uma imagem egípcia depois, no final, talvez, depois das nove. não deixe de esquecer disso, mas, enfim, o Belting. Descobri o meu tema conversando com o Jorge Didi Uberman na Bienal de Veneza. Noventa e pouquinho. O Didi Uberman me disse que eu tinha que estudar a questão das imagens. Então, é uma coisa meio ciranda, aquele poema do Drummond, fulano que amava o outro, que amava o outro. O Danto gosta do Belting que gosta de Didi Uberman. Enfim, o que é esse fundo diante do qual nós vemos o fenômeno artístico? Que, para o Danto, é algo que se resolve no Warhol. O Warhol desvenda o mistério da arte e, por isso, é o fim da arte. e, no caso do Belting, é moldura. Então, assim, eu não ia trazer para vocês, eu fiquei com medo da Thaisa, mas o primeiro livro do Belting que eu li foi o livro que o Rodney usou para traduzir. O marido dela é o tradutor do Belting. e, um belo dia, no começo do terceiro milênio, do século XXI, a Thaisa mostrou esse livro para mim e falou assim, acho que isso aqui pode ser interessante e deu para mim o fim da história da arte. E eu confesso para vocês que não foi isso que me pegou no Belting. Eu li o livro com interesse, achei radical, achei responsável, não achei um absurdo, porque a reação é a de absurdo, tanto ao Danto quanto ao Belting. A ideia de fim é uma ideia extremamente problemática, equivocadamente conectada com o Fukuyama, fim da história, não tem nada a ver. Tanto para o Danto, que faleceu recentemente, quanto para o Belting, que está velhinho, são ideias que, a história da arte é um boom, na verdade, de pesquisa, de congressos, de produção acadêmica. Então, o que significa o fim da história da arte? O fim da moldura. Então, ali é moldura ou enquadramento. Daí, quadro. Quebrem o quadro que sufoca a imagem. O que acabou é o quadro. E você não vê mais o fenômeno obra de arte dentro do contexto história da arte como um quadro. Você vê um momento, ele coloca no livro o fim da história da arte, de epílogo. O que é o epílogo? É aquele momento quando terminou a história e a narrativa passa a dizer esse aqui ficou preso 20 anos e depois escreveu um livro. O outro casou, teve filhos. O outro separou, etc. Seria o momento da história da arte pós-moderna. Ele não usa o termo pós-moderno. Eu que estou usando. Pós-modernismo. Agora, o que significa quebrar o quadro? Aqui, na exortação aqui do Asgerjorn, ele está defendendo alguma coisa. Ele está defendendo imagem. Isso causa um alvoroço. Porque nós todos somos bem pensantes, leitores do Frederic Jameson. O que nós pensamos? Nós pensamos, a arte é aquela coisa densa, reflexiva, inspiradora. Imagem? Imagem é o que me engana, imagem é o que me distrai, imagem é o que manipula. Agora, o Asgerjorn, lá em maio de 68, estava pedindo para os estudantes, quebrem o quadro. O quadro está sufocando a imagem. E o que é a imagem? Para ele, nós vemos ali uma figura humana, meio desgarrada. Não dá nem para fazer nenhuma elação a respeito das cores dessa imagem. Porque cor, nós não trabalhamos em história da arte. Ou a cor some. O Van Gogh, o amarelo do Van Gogh vai sumir. Vocês leram sobre isso? O lance digital engana tudo. Então, não tem o que dizer sobre a cor. Tem o que dizer sobre o gesto. Parece um pouco uma imagem religiosa, não parece? Parece um pouco uma imagem de santo. Então, o que ele está vendo ali? O que é essa imagem? Pois bem, nosso querido Hans Belting, ele não vai para a imagem depois de escrever o fim da história da arte. Então, em 1979, ele já está ali organizando um congresso em Bolonha sobre a arte no século XIII. O que é o século XIII? É o ponto zero de uma história da arte vazariana. Certo? E ele está ali lamentando uma coisa que ele considera catastrófica, que é o saque de Bizâncio por Veneza. Ele fala assim, nossa, uma cruzada contra cristãos. Na verdade, Veneza se interessava por uma ampliação de mercados e arrasou Bizâncio. E trouxe uma série de relíquias e imagens religiosas que, de certa forma, fecunda a arte italiana. E cria condições para algo que é o século XIII em pintura italiana. Procurem lá no MASP aquela primeira pintura que está na frente daquele acervo incrível. Conversávamos aqui sobre uma certa desorganização da espografia do Museu Afro-Brasil. O que dizer ali da espografia que a Lina Bo pensa para o acervo do MASP? Será que ela não é desorganizada também? Ela é. Mas é uma desorganização extremamente fecunda. Dou aí seis meses para resolver organizar aquilo. Então, por favor, enquanto ainda está lá, vejam como é. Eu vou falar um pouquinho sobre aquilo no final também. Então, eu estou falando dessa situação que é um transporte de imagens religiosas, basicamente. Depois, escrever o fim da história da arte. O Belting, ele produz um livro que é estratégico, um livro muito difícil, mas muito fascinante, chamado Imagem e Culto, Imagem e Culto, do comecinho dos anos 90. O Belting é um scholar de história da arte. O autor de O Fim da história da arte, ele não é filósofo igual o Danto, igual o de Uberman. Não é sociólogo como a Marie-José Monsen. Não é antropólogo como o Marqueogé, historiador como o Sérgio Gruzinski. Ele é scholar de história da arte. Especialista em algo que ele recusa chamar de Idade Média, que ele recusa chamar de Arte das Cruzadas, que ele recusa chamar de um momento de Língua Franca. Eu acho um termo interessantíssimo. Depois a gente volta a discutir. Mas, principalmente, ele descobre um filão que é o da imagem tardo-antiga cristã, os ícones bizantinos. Então, ele tem um livro maravilhoso. Esse livro recebeu uma tradução. O Belch é muito engraçado. Ele fica implicando com todos os tradutores. Ele briga, ele fala assim, não, tradução não serve. Você quer escrever uma coisa, sai outra. É engraçado. Tem certos autores cujos textos são mais fáceis de traduzir. Ele mesmo dá o título do livro dele em inglês. Likeness and Presence. É um livro lindo. Foi esse livro que me pegou. Era uma época, eu era professor lá no Senac, e explorado, como sempre, mas diante de uma biblioteca que era um absurdo. O investimento naquela biblioteca era uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu não tinha acesso a livro. De arte, caríssimo. Não tinha essa festa na internet, que a gente encontra qualquer coisa. Os PDFs que a gente baixa. Enfim, eu vi aquele livro e falei assim, nossa, que coisa estranha. uma santa tardo-antiga na capa e esse título lindo, Likeness and Presence, a semelhança e a presença. São duas categorias que ele trabalha. A presença, uma categoria que vem de longe na questão das imagens. E a semelhança, uma categoria mais nova, mais ligada ao cristianismo. Você vê a profundidade historiográfica da reflexão dele quando ele vai partir para isso, que eu vou passar a chamar agora de antropologia da imagem. Então, o que significa quebrar o quadro? De certa forma, depois que se revela que a universalidade pretensa universalidade do modernismo, da fruição de arte moderna. O Danto explica isso melhor. Explica assim, você acha bonito a pintura do Pollock. Beleza. Todo mundo acha bonita a pintura do Pollock. Por quê? Porque conhece a história da arte inteira. Não é? É ou não é? Não sei. Vocês podem discordar. Agora, a explicação dele é essa, eu acho convincente. Eu não sei se eu nunca tivesse tido contato com a história da arte, se eu ia ver beleza na pintura do Pollock. Isso não é para diminuir a pintura do Pollock. De modo algum. Isso é para explicar um fenômeno que depende de um enquadramento, de pertencer a uma narrativa. Quebrar o quadro. Em que sentido as imagens estão, digamos que, aprisionadas, por favor, fique à vontade. Elas estão enquadradas numa categoria obra de arte numa categoria história da arte e de que maneira é possível quebrar essa categoria. Acho que essas questões elas são importantes para quem for pensar imagem, história da arte. Que é o problema aqui do Belting e o nosso problema. Tudo bem? Então, assim, isso aqui sobre a nossa pintura do Asgerjorn, o pôster, na verdade, do Asgerjorn. Isso aqui é o trabalho da Bienal de 2014, por acaso, também do Asgerjorn, trabalho dos anos 60, que consistia em parceria com um fotógrafo. Aqui é o fim da história da arte. Não, aqui é por uma história da arte. Aqui é depois do fim da história da arte. Isso é arte cristã. Mas ele chama de 10 mil anos por quê? Porque são imagens que transcendem as atribuições eclesiásticas. E ele faz, são fotografias que ele monta. E ele monta essas fotografias encontrando correspondências entre elas. De novo, expografia confusa. Então, são correspondências que são encontradas entre imagens. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver lá na Bienal. Estava perto daquele vídeo do templo que queima. Era um vídeo de uma artista israelense. E acho um trabalho bastante exemplar também do que pode significar quebrar o quadro que sufoca a imagem, romper a moldura. Então, moldura, quadro, enquadramento. São três possíveis traduções para a palavra alemã utilizada pelo Belting enquanto aquilo que formata, configura, dá contorno para uma narrativa história da arte. Narrativa que chega ao fim, que se desmantela. O livro, O Fim da História da Arte, tem na capa uma cena do Peter Greenaway. E ele termina apontando. O Peter Greenaway é o cara. O Peter Greenaway é o artista. Porque ele está quebrando o cinema. Ele está fazendo o cinema sair da moldura do cinema. Ele está fazendo o espectador pisar no lugar onde vai aparecer a imagem do cinema. Ele está fazendo o cinema se diversificar em várias imagens que ele vai quase que discotecar. Quem viu já o Life in Suitcases do Peter Greenaway. Ele vai projetando e recriar. Qual é uma performance? Então, é mais ou menos o que o Asger Yarn está prefigurando aqui muito antes. Isso aqui é 60 e pouco. Ele morre em 73, o Asger Yarn. Então, eu tenho aqui nas minhas obsessões, entre as minhas obsessões, uma reparação historiográfica do trabalho do Asger Yarn, indicado por esse autor aqui, que é o Sven Lutken. Ele é um professor da Universidade de Amsterdã. Ele também é um scholar de História da Arte. E ele não comenta diretamente o Belting, mas os livros dele, notadamente Ídolos do Mercado, são livros que tratam da questão das imagens da mesma forma que o Belting. Portanto, considerando Guerra das Imagens, considerando iconoclasmo, idolatria. Muito bem. essa é uma figura que é comentada no texto do Bruno Latour, iconoclash, o que é iconoclash, o que é a Guerra das Imagens. Acho que quebrem o quadro que sufoca a imagem, de certa forma, é praticamente uma postura, uma exortação a quebrar uma imagem. Quase está te convidando a quebrar uma imagem. Por isso, eu quero trazer aqui esse conceito. A exposição iconoclash é bem interessante. Ela é de 2002. Ela foi produzida no Centro de Arte e Mídia de Karlsruhe, onde o Hans Belting participou de um think tank importante sobre a questão das imagens junto daquele artista Peter Weibel. A exposição tem entre os curadores o próprio Hans Belting, a Marie-Josée Montzien, o Peter Weibel. O Bruno Latour dá, na verdade, um panorama geral de todos os curadores da exposição. e ele conjuga tudo no conceito, quem já leu a obra do Bruno Latour, ele gosta de inventar a palavra, neologismo, o iconoclash. Iconoclash nunca foi traduzido. Todo mundo que traduziu, traduziu como iconoclash. Eu fiquei pensando iconoshoque. Então, assim, na verdade, é um iconoshoque. O que é a definição de iconoclash? Essa aqui é uma imagem em que ele comenta, ele fala assim, parece que os hooligans, uns fanáticos, estão tentando destruir uma imagem. Mas, na verdade, há um incêndio e são bombeiros quebrando o vidro do sudário de Turim para preservá-lo. Ele fala, isso é o iconoshoque. Iconoshoque é quando você tem, hesita em dizer se o gesto destrói ou preserva a imagem. Iconoshoque é quando há ambiguidade entre uma martelada, uma mão que martela, ou uma palavra que critica e uma mão que preserva, uma mão que areja, uma mão que protege. Esse seria o iconoshoque. Acho que, quando estamos pensando no fim da história da arte, pensando em quebrar a moldura, tem muito a ver com a noção de iconoshoque. Eu falei que o nosso primeiro módulo aqui seria quebrem o quadro que sufoca a imagem. Vocês querem falar alguma coisa? Eu falei aqui, acho que 40 minutos. Acho que está mais ou menos. Sobre... Vocês entenderam por que eu propus quadro que sufoca a imagem? Assim, justamente os dois conceitos que regulam a obra do Belting. O enquadramento, o fim da história da arte e a imagem, a antropologia das imagens. Agora eu vou pedir para vocês terem um pouco de... Se vocês tiverem algum tipo de... Quem não gosta de filme de terror não pode ver essa parte aqui da minha exposição, que é justamente aquela que vai tratar de algo que é importante para o Belting. Quando a gente vai lá para os começos, eu acho que isso é uma coisa quase de antropólogo evolucionista, acho que as referências são meio sinistras, mas é uma parte importante do pensamento dele. Quando a gente estava falando lá do ponto de partida dele como historiador da arte, em 1204, quando as relíquias invadem, relíquia, ele no Likeness and Presence ele explora uma relação direta entre a relíquia e o relicário e a imagem enquanto relicário. Então, a imagem entra nessa economia do visível ali quando entra como receptáculo de uma relíquia. E acho interessante a gente pensar no que é a relíquia, o que é um pedaço suposto, um pedaço do corpo de um santo que é ele mesmo empregado como quase uma imagem anicônica, uma presença que não é uma presença icônica, porque ela não é a rigor representativa, você não reconhece, mas ela é uma presença de certa forma uma presença real, ela é algo sagrado e sublime, são termos utilizados por ele no livro, likeness and presence. Por outro lado, o relicário ele é da ordem do belo e não do sublime. É muito engraçado que assim, tem certas referências do Belting para a arte sacra, talvez sejam menos estranhas para nós do que para o público leitor dele, normal europeu. Porque nós temos no catolicismo brasileiro, quem já foi museu de arte sacra, busto relicário, é uma coisa muito próxima para nós. Agora, eu peço cuidado de vocês, que eu posso estar falando uma coisa que pode ofender algumas pessoas, porque você tem, claro, muita pesquisa acadêmica e uma importância grande, instituição museológica para a arte sacra no Brasil. Mas até que ponto nós reconhecemos isso como uma história da arte brasileira? Eu acho que aí justifica você ter me convidado para um curso por uma história da arte para falar do cara do fim da história da arte, porque eu acho que talvez fosse o caso de fazer o que ele disse que os russos fizeram a partir da segunda década do século XIX, que é dizer assim, caramba, nós precisamos de uma história da literatura, nós temos uma história de literatura, temos grandes escritores, caramba, nós precisamos de uma história da arte, nós não temos uma história da arte, não temos nenhum artista. Epa, olha, os ícones, e eles descobrem os ícones como uma história da arte. O livro do Belting começa reconstituindo essa história. Toda a redescoberta, ou, termo do meu professor Ricardo Fabrini, reparação historiográfica a respeito de toda uma tradição de ícones que são ícones ortodoxos, portanto, tem ali uma pré-história bizantina, ou eles são as imagens sobreviventes do que foi o iconoclasmo bizantino, a querela das imagens, quando destruíram tudo, depois se refizeram, mas se refizeram em um outro contexto. E na Rússia continuou. Isso, gente, foi para a Alemanha, isso entrou na Europa, foi visto pelo Kandinsky, foi visto pelo Modigliani, foi visto pelo Malevich, foi mais que estudado pelo Malevich. Então, você tem essa redescoberta do ícone alimentando o que há de mais incrível, talvez, na arte moderna. Matisse. Klimt. São todos os autores citados pelo Belting. Não estou inventando nada. Se ele estiver inventando, aí vocês me desculpem, mas eu não estou inventando. Ele cita. Voltando para cá. Então, a analogia entre a imagem e a morte. Agora, vamos viajar um pouquinho. O que é a imagem? Ele vai dizer. A imagem encontra o seu significado verdadeiro. Isso aqui é Antropologia das Imagens. Esse livro aqui eu tenho em inglês, não é porque eu quero dizer que eu sei falar em inglês, é porque quando eu comecei a estudar não tinha ainda a tradução. Agora vocês conseguem ler em português Antropologia da Imagem. Aí varia a formulação do título. Falei para vocês que ele briga com os tradutores. Antropologia das Imagens, Antropologia da Imagem. Em alemão, Birde Antropologie, Antropologia de Imagem. Aqui é uma antropologia de imagens. E aí você colocar um artigo onde não deve que ele vem puxar seu cobertor de noite. Então, a imagem encontra seu sentido verdadeiro no fato de que aquilo que ela representa está ausente. A imagem encontra o seu sentido verdadeiro no fato de que aquilo que ela representa está ausente. Esse é o tipo de comentário que faz com que o meu super mentor Leon Kossovich, zombie do Belting, dizendo que ele é aquele típico alemão que é literal. A batata cai e ele diz que a batata caiu. Ou seja, um cara que só sabe dizer o óbvio, que está preso à objetividade, que não desdobra o pensamento, não vai além. Eu acho uma injustiça. Data Vênia. E porque não é óbvio dizer que o que define a imagem é a ausência do representado. Há uma distância necessária. A gente vai ver depois o Didi Uberman comentar o conceito de aura do Walter Benjamin, a questão da distância é fundamental. Então, o que significa dizer a imagem marca a ausência? A imagem marca a ausência não com um vazio, com um nada. A imagem marca a ausência com um certo tipo de presença, que é o que ele vai chamar a presença icônica. Portanto, há uma analogia direta entre imagem e a presença daquele que está ausente. se nós pensarmos na continuidade da cultura, expressão do Belting com comunidade dos vivos com os mortos. A ideia de que a imagem é uma forma de lidar com a morte é uma ideia muito forte na antropologia das imagens do Belting. Então, ele vai nos levar até uma descoberta dos anos 70 de uma arqueóloga chamada Kathleen Canyon, os chamados crânios de Jericó. Não sei se vocês já viram os crânios de Jericó. Então, a gente curte história da arte profunda, as mais antigas imagens que nós conhecemos, e eu digo mais antigas imagens que nós conhecemos, não as primeiras imagens, porque as primeiras imagens podem ser qualquer uma que não sobreviveu. Agora, a arte do paleolítico, por exemplo. Então, há diversas hipóteses superinteressantes sobre a arte do paleolítico, sobre as estatuetas ditas Vênus, sobre as pinturas rupestres, aquela caverna Chauvet, que foi descoberta nos anos 90, já lascou, faz parte da história da arte descoberta nos anos 40. Por que as pessoas estavam fazendo aquilo? O que elas estavam fazendo? A gente não sabe. A gente pode formular hipóteses muito interessantes, mas a gente não tem a menor ideia. Agora, aqui, a gente está em um outro contexto, que é o do neolítico. Então, essas imagens, elas são de 7 mil antes de Cristo, de 9 mil anos atrás. Eu vou mostrar para vocês um estoque de imagens de 9 mil anos atrás. Esse é o meu módulo, crânios e máscaras, presença icônica. Filme de terror. O Abibarburg chama Histórias de Fantasmas para Adultos, mas em um outro contexto. O problema dele é a sobrevivência dos deuses pagãos nas imagens do Renascimento, nas obras de arte. É o Tiago Mesquita que vai falar sobre isso aqui. Não é? Quem vai falar? Tinha um Warburg aqui. A Fernanda Pita. Perfeito. Então, assim, esse, essas são imagens cujo culto nós conhecemos. E se nós conhecemos o culto, nós podemos estruturar essa imagem de uma forma um pouco mais próxima, mais direta. Então, eu vou aqui compartilhar uma coisa. Na verdade, eu devia ter dito isso antes para vocês. Mas eu vou dizer agora quais são os conceitos fundamentais do Belting para pensar a imagem. São três. Ele fala assim, imagem é o seguinte. Imagem é a figura, picture. Eu traduzia por picture, não sabia se estava certa a tradução, morria de medo. Aí eu vi uma tradução recente de um artigo dele. Figura. Imagem é corpo e imagem é meio. Ou médium ou mídia. Vai aparecer todas as palavras para meio. Eu gosto de meio. mas você pode pôr mídia, pode pôr o que quiser. Muita dificuldade para mim de entender o que ele queria dizer com isso. Figura é fácil. Figura é o que nós vemos e avaliamos esteticamente. Então, por exemplo, ele critica bastante o primitivismo da arte moderna, quando o Picasso se apropria da máscara. Ele fala, ele está pegando só a estética da coisa. Ele não está observando como ela depende de uma performatividade do corpo. A figura seria o fato estético. Eu vou ler para vocês aqui. E pior é que quando eu fico nervoso, eu viro analfabeto digital. Eu vou ler para vocês aqui as definições de corpo e meio que ele tem. Eu estou vendo isso aqui, parece uma sopa de letrinha. eu não entendo absolutamente nada. Até aqui. Eu tirei foto do texto para poder não perdê-lo nesse momento. Então, eu estou lendo aqui, na verdade, um texto que é um artigo do Belting chamado Imagem, Corpo e Mídia, justamente. Um artigo que saiu no Brasil em uma revista mineira. Mídia é o agente pelo qual as imagens são transmitidas. mídia, meio, o agente pelo qual as imagens são transmitidas. Aqui, isso é uma mídia. No caso aqui, a mídia, data show, imagem digitalizada, PDF. Corpo. Significa tanto o corpo que performatiza quanto o que recebe. quanto o que percebe do qual as imagens dependem na mesma medida em que dependem de suas respectivas mídias. Então, há uma interdependência forte entre figura, corpo e mídia. Picture, medium e body. Isso falando em inglês, na tradução. Alemão, esse Belting, eu não lia em alemão. Mas, enfim, não importa. Qual que é o corpo aqui? O corpo é o crânio que está lá no British Museum. A mídia é a mídia digital, PDF, data show. Mas o corpo também é a gente. O corpo também é a gente sentado percebendo. Então, assim, eu procuro separar as coisas, não confundir. Corpo fenomênico do Merleau-Pontista, não tem nada a ver. Eu acho. Eu acho. Agora, ela está fora ou dentro? Ela está os dois. Não é nenhum dos dois. Porque dentro da gente ela está. Ela é imagem interna. Você carrega com você, como uma memória. Você não pode dizer que não existe um mundo interno. Porque você tem a memória, você tem o sonho, você vai sair daqui com essa imagem na sua cabeça, vai sonhar com ela hoje à noite. Agora, ela também está lá no British Museum. Isso também ninguém tira. Por isso, as ideias do Belting a respeito do iconoclasmo são incríveis. As ideias da Monsen são incríveis. As ideias do Belting são incríveis. Os caras estão querendo controlar a imagem, por isso as destroem. Mas elas vivem na gente. E quanto mais o Estado destrói as imagens, e era o Estado que queria destruir as imagens lá na querela bizantina, não era a igreja. A igreja é tipo o STF, ela foi consultada pelo Estado. O imperador queria controle sobre a imagem. Um fato político. Marie-José Monsen explica isso claramente. Agora, quem é que vai disciplinar, regulamentar as imagens do nosso corpo? Ele fala, as imagens são como nômades. Elas migram, não reconhecem fronteiras. Quando morre um homem na África, não é só uma biblioteca que queima, ele fala. É todo um estoque de imagens. Então, assim, é impossível de regulamentar o mundo interno das pessoas, esse corpo da imagem. Então, estou tentando dizer para vocês que para o Belting a imagem não é só figura. Para o Belting, a imagem é figura, corpo e mídia. Falei numa interdependência, numa reciprocidade. Temos que falar também heterogeneidade entre corpo, mídia e figura. Ou seja, são coisas diferentes, por isso elas podem migrar. Ok? Bom, muito bem. Esse aqui é um exemplo legal. Vamos dizer o que é esse exemplo exatamente. Para falar sobre esse exemplo, eu preciso historicizar um pouquinho a antropologia. Eu sei que isso é uma coisa meio complicada, porque os antropólogos não gostam. O Mark Auger fala antropologia é uma fala do presente. Agora, eu vejo muito... Eu aprendi com a Carmen Junqueira a ler o Eric Wolf, que é materialista. Ele fala que é... Ele acredita no Marx enquanto o Marx descreve o que está acontecendo e, infelizmente, não acredita no Marx. O Marx descreve do que vai acontecer. Mais ou menos eu, com a história da arte aqui. Vou tentar dizer o que está acontecendo, mas o que vai acontecer eu não sei. Paleolítico, nomadismo. Então, você tem, na verdade, você não tem a ideia de uma relação direta com um território. Aqui, Jericó, Síria, vou pegar o texto dele, que descreve bem. Ele vai descrever aqui os países... Síria, Jordânia e Israel. Então, o que acontece? A Catlin Canyon descobriu num momento em que a arqueologia estava pouco importando com o Neon. Por que o Neolítico? O pessoal começa a plantar grãos. Isso é uma revolução. Isso é a coisa mais importante que aconteceu com a humanidade. Desde quando existe a humanidade? O Belting vai levantar essa pergunta. Perguntar o que é uma imagem também é perguntar desde quando existe a humanidade. porque o Brunislaw Marinovski explica para nós que ciência é você saber fazer fogo. É você saber cuidar, proteger o fogo. Você saber transmitir o conhecimento sobre como proteger e produzir o fogo. Então, qualquer sociedade humana ou hominídeo que domine isso mais ou menos tem ciência. Concorda comigo? Se faz um funeral dentro de uma caverna é porque tem fogo. Então, tem ciência e tem uma noção da morte. Três milhões de anos? Quatro milhões de anos? O Homo Naledi da África do Sul. Descoberta recente, faz funeral no fundo da caverna. O que o Belting vai dizer? O cadáver é a primeira imagem. Por que o cadáver é a primeira imagem? Porque a gente sabe que a pessoa não está lá e eles também sabiam. Mas não é uma coisa qualquer também que você vai jogar em qualquer lugar. Então, você trata como imagem uma presença icônica. Talvez esse... Esse é o Belting pensando. Óbvio que não tem nenhuma base empírica. é um raciocínio muito interessante. Uma hipótese bonita que explica um monte de coisa a respeito dos usos das imagens que remontam ao neolítico e a hoje. Isso aqui, então, fazia grãos, trigo e cevada, primeiro. Isso pressupõe um domínio de uma série de conhecimentos científicos apuradíssimos, mas não o domínio do ciclo hidrológico. Então, são comunidades que estão aí à mercê da seca, estão à mercê das chuvas e não são autossuficientes. Por isso, precisam de troca intensa. O tempo todo. Você troca. O que você troca? Você troca semente, você troca grãos, você troca alimentos, troca danças, troca imagens. Então, as imagens circulam. Uma espécie de globalização do neolítico. A teoria dos difusionistas, lá atrás, que eram ridicularizados pela antropologia responsável. Depois, o Erich Wolff vai demonstrando. A prova está aqui, a prova está ali, porque a arqueologia vai também se desenvolvendo. o nosso amigo lá, o Gordon Childe, era um doido. O Joseph Campbell, outro. E, a partir do momento que as provas vão aparecendo e as técnicas vão se aprimorando, a gente vai descobrindo que eles estavam certos. E o livro do Erich Wolff, Europa e os Povos Sem História, é ali um argumento muito forte a favor deles. Está bom? Muito bem. Então, você tem ali a comunidade com as casinhas. Os mortos são enterrados no próprio assoalho da casa. Espera um tempo e você tem conhecimento sobre quanto demora para desfazer não o corpo inteiro, mas os ligamentos. você remove, exuma. Exumação é um ritual bastante típico de sociedades tradicionais. Você exuma, tira a cabeça de alguns que são os mais importantes. Essa cabeça, ela vai ser decorada com calcário, ela vai ser pintada. Muitas vezes ela vai ter os olhos feitos de conchas para que elas possam fitar. E eles vão ficar dentro de casa. Às vezes, ganha um corpo. Uma espécie de plataforma de pedestal fazendo companhia. o que é essa presença icônica. No fundo, ela não tem nenhuma diferença muito grande dos retratos pintados ou fotografias dos nossos ancestrais, das nossas casas. E a própria Kathleen Canyon vai dizer que faz todo sentido que você tenha ali uma espécie de documento provando uma ancestralidade no momento em que há um assentamento fixo, quase como uma escritura. Isso vai ser um argumento dela mesmo. O Belting, ele vai, obviamente, pensar a analogia entre isso e o Relicário. Porque o que você tem ali é a imagem não do crânio, mas a imagem guardando o crânio. A imagem contém o crânio dentro dela, como um receptáculo. Mais do que um receptáculo, como um corpo substituto. Como um corpo substituto que percebam, quando eu falei numa disjunção entre semelhança e presença, que ocorre antes da semelhança ser uma questão. A semelhança, na verdade, é um conceito teológico cristão. A gente teria que enveredar pela filosofia patrística dos pais da igreja para buscar o conceito semelhança. Quem faz esse trabalho é o Marie-José Monsen, maravilhosamente. No livro dela, Imagem, Ícone e Economia, da Contraponto. A coleção Artifício, na verdade, da Contraponto, na verdade, a grande responsável por eu estar aqui falando, porque eles estão traduzindo e editando todos os livros desse quadro teórico referencial. Mas o semelhança e presença, não tem semelhança. E não é para ter semelhança, porque o que a gente está vendo, a expressão correta do Belting, o que a gente está, perdão, são signos sociais do corpo vivo. E não o corpo propriamente dito. Então, a ideia de que, para além do meu corpo, eu tenho algo que é um lugar na sociedade que não é o meu corpo, meu corpo passa. Agora, a minha presença enquanto membro de uma rede de relações de parentesco, ela é, ela tem uma tradução que é imagética, ou imaginal, ela não é física. Claro que ela não pode ser física. Se ela fosse física, não haveria continuidade da comunidade. Eu acho que não tem nem como a gente formular a hipótese de que isso tenha tido um começo no neolítico. Porque sociedades nômades, caçadores, coletores, também têm uma continuidade. É só que a gente não tinha ali o crânio dentro da imagem para a gente poder descrever. Isso é um culto para o ancestral. E a gente não tem nenhuma base empírica para dizer que a Vênus de Willendorf, a Vênus de Hollenfels, ou as pinturas dos animais ali nas paredes de Lascaux e Chauvet sejam cultos aos ancestrais. A gente não tem. Aqui a gente tem. A gente descreve o culto. A gente descreve a relação corpo-meio-figura. Lá a gente não descreve. A gente tem só as impressões. Tudo bem? Falei da máscara também. Então, assim, aqui, olha que legal. Isso aqui é... Eu prometi que eu não ia fazer igual a Thaisa. Então, eu tenho que fazer um mínimo controle aqui de que horas são e de o que eu estou falando. Então, assim, isso aqui é um... Eu traduzi como cetro. Vocês me desculpem. É um graveto. Tem uma imagem... A descrição da descoberta, o achado, ali indica naturalista. Acho que pode ser, e é surpreendente, que seja uma imagem naturalista. Porque o meu argumento, não sei se vocês estão percebendo, ele se fundamenta num não naturalismo dessas imagens. Agora, esse é um achado isolado. Essas são as máscaras mais antigas que nós conhecemos. Vocês já devem ter visto. Elas são bem famosas. Elas são lá também do mesmo lugar. São lá de Israel. E, provavelmente, elas são de um povo muito próximo, talvez o mesmo, dos crânios de Jericó. e elas não são naturalistas. Máscara, então. Qual seria a primeira imagem? Eu falei do cadáver. Qual seria a primeira forma de imagem? A gente não tem. A gente não sabe. O Belting comenta pintura facial. O Belting comenta tatuagem. Muito fundamentado pelo Levi-Strauss, as coisas que ele escreve sobre os Kadjuel lá. As analogias entre as pinturas faciais presenciadas por ele e as dos Maori, que ele lê, dos relatos dos etnógrafos. A gente não sabe. Agora, máscara é algo que ele dá muita importância. Então, a máscara envolve necessariamente uma performatividade. Então, a máscara está ligada a um corpo que usa máscara. Inclusive, essas aqui, elas têm os furinhos para o cara realmente encenar. Então, você não pensa a máscara no Belting sem essa tríade corpo-mídia-figura e envolvida no transe com o corpo. Eu vou ler para vocês, então, aqui, análogo à questão da presença icônica nos crânios, na analogia entre a imagem e a morte, o que ele escreve aqui sobre a máscara. A máscara, a invenção mais preciosa da história das imagens. A invenção mais brilhante que já ocorreu na criação de imagens. Esse texto é um texto que é conectado com a antropologia das imagens, mas ele saiu em forma de artigo na revista eu nunca consigo dizer o nome dessa revista direita, Coincinitas, da Belas Artes do Rio, é isso? 2005, um negocinho. A máscara é a invenção mais brilhante que já ocorreu na criação de imagens e encena uma narração a respeito de seu significado. Ela compendia belamente, compendia belamente é um horror, ela reúne maravilhosamente a simultaneidade como também a oposição entre ausência e presença que tanto tem caracterizado a maioria das imagens em uso humano. O professor Leon ecoa, ele está falando óbvio, a batata caiu no chão. Mas vamos parar para pensar um pouquinho nessa frase que é uma frase mais complicada do que ela parece. Então, ela reúne simultaneidade e oposição. Então, ausência e presença são tanto simultâneas quanto opostas aqui. E como isso é possível? A máscara expõe uma face nova e permanente. Essa face nova e permanente. Por quê? Porque não é perecível. É o espírito ancestral que vai ser encenado por um corpo que performa ou performatiza e que some. Necessariamente ele some. ao esconder a outra face cuja ausência é necessária para criar essa nova presença. Não tinha isso antes. Aquele lá, como é que o Levi-Strauss fala? Quem não tem a imagem na face é um tolo, é um nada, é um bobo. A imagem na sua face é o seu lugar na sociedade. Ela é de onde você veio. agora, há uma, como é que eu vou dizer, a imagem está presa na face e a face está presa à imagem. Aqui você tem uma entrando no lugar da outra. Necessariamente uma sai para a outra entrar. E a que sai é perecível. Meu rosto se transforma, meu rosto envelhece, meu rosto se machuca, meu rosto acaba, morre. a máscara não. A máscara em tese pode ser preservada por muitos e muitos e muitos anos. Então, você tem essa ideia de que você está produzindo artisticamente tem um longo alcance. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que a gente perdeu muita pintura antiga, que a gente está perdendo muito a fresco, que a gente vai perder as próprias pinturas modernas, agora, você alcança muito mais do que uma vida. Mesmo a máscara com as órbitas vazias, que é o caso dessa, em um espaço de boca aberta, já estava pronta para servir como imagem falante. A imagem fala para o Belting. Então, a ideia de uma arte autônoma que está separada do discurso, da retórica, do literário, do narrativo, não vale, não entra. A imagem fala e a imagem devolve o olhar. Então, ele vai analisar, por exemplo, o discurso dentro das imagens, imagens assírias, que carregam direitos. A imagem manda você fazer coisas. A imagem do imperador, ela é transportada e ela carrega a autoridade dele, participa de julgamento. Olha só, a imagem devolve o olhar. Vou convidar vocês a ler aqui, rapidamente, o texto do A Imagem é Verdadeira, onde o Belting vai se distanciar. Há momentos a obra é heterogênea, é uma obra que descobre um objeto de estudo, mas não fecha a questão nele. Há idas e vindas, há mudanças de posição dentro da obra dele. Há um momento em que ele se aproxima da semiologia, da semiótica, há um momento em que ele se afasta. Esse é o momento em que ele se afasta. A referência, no caso dos signos, baseia-se em um acordo livre ou forçado. Guia-nos para algo que no seu signo não pode ser reconhecido. Há de sempre ser negociado enquanto significado. Nas épocas históricas, a referência das imagens aos corpos, cujo lugar elas deveriam ocupar, era sempre óbvia. Só a ausência do corpo suscita a presença que é peculiar às imagens. A presença que é peculiar às imagens é o que eu estou chamando aqui de presença icônica, não é uma presença física, é uma presença enquanto imagem. Ela é o contrário da presença física, ela marca a ausência física. Por isso, a imagem, a figura, ela muda quando a pessoa morre. Isso faz parte da analogia entre a imagem e a morte. Então, ele vai analisar o uso de fotografia da pessoa no seu próprio funeral. A fotografia, ela não está trazendo a companhia da pessoa para o funeral, ela está marcando a ausência da pessoa. E isso agora, não é das épocas históricas ou dos povos tradicionais. Isso é atual. A ausência e presença se repetem, no caso da imagem, experiências corpóreas. Essa é a diferença com a semiologia. A semiologia é informação, a imagem é corpo. A imagem está sempre ligada a um corpo. Não tem autorreferencialidade. Como a gente queria, por exemplo, numa ideia de autonomia da arte moderna. A imagem, ela está sempre ligada a um corpo, a visibilidade de outros corpos e o desejo de um substituto icônico da sua visibilidade anulada. Satisfaz o desejo de lembrar da pessoa. Portanto, necessidades que os signos não podem responder. Por que os signos não podem responder? Porque as imagens têm com os corpos uma reciprocidade. Para o signo seria acidental. As imagens nos fitam. Elas devolvem o olhar. O que os signos não podem fazer. O signo seria um número, uma letra. Ou um grafo, o contorno, o risco. A aproximação entre imagens e signos, apesar de suas evidentes semelhanças, talvez seja uma das consequências de certa incompreensão sobre as imagens que levaria a vê-las como simples portadoras de informação, como são os signos. Essa incompreensão remete à condenação antiga das imagens como cópias da realidade. Quer dizer, só quem espera da imagem uma informação que pode ser verdadeira ou falsa, que pode ser... É que vai criticar a imagem como cópia de um original. Então, a imagem não deve ser criticada como cópia de um original. Por quê? Porque ela não está no lugar dele. Porque ela está marcando a ausência dele. Então, isso sobre a relação entre a imagem e a morte. nosso próximo tema aqui depois... Se vocês têm alguma pergunta sobre a relação entre a imagem e a morte. Trouxe aqui um pouco do que o Belting trata no capítulo Imagem e Morte do livro Antropologia das Imagens. Tudo bem? Beleza. Guerra das Imagens. Então, seria o nosso próximo tema. O que é a guerra das Imagens? Esse aqui é o simpático semi. Esse boneco, essa imagem, ele é o resquício de algo que provavelmente teve uma generalidade bastante grande dentro daquela wishful thinking dos simpatizantes do difusionismo como eu, de uma globalização do neolítico. Esse é o tipo de imagem que o Colombo encontrou. Ele mesmo, Colombo, não é sentido figurado, assim, é o primeiro dia que ele encontra isso. por aí. E, assim, imediatamente já começa a destruir. Porque é um demônio. E ele era usado, assim, as descrições dos semis são incríveis. Não tem regra. Eles são organizados, feitos de quase todos os materiais, das mais variadas maneiras, e eles têm algo em comum. Eu me encantei uma vez com estatuetas de um povo chamado Arkham, se não me engano. Não sei se é Nigéria, mas tem muito no Brasil. E, assim, tem o trânsito, porque ele serve de amuleto para a mulher grávida, depois ele vira boneco da criança e depois ele volta a ser uma espécie de imagem sagrada. Então, ele vira um monte de coisa. E esse aqui é a mesma coisa, ele é o espírito ancestral, mas a criança brinca com ele. Então, assim, quando você vê essa diversidade do uso, essa confusão, né, eu acho muito fecunda em matéria de contato com a imagem. Ah, uma coisa que eu esqueci, que eu estou falando, assim, dessa possível generalidade aí, desse uso da imagem, falei dos crânios de Jericó, sujeito exuma, decora, coloca dentro da casa, o Léo Frobenius, que é aquele antropólogo difusionista do começo do século XX na Alemanha, que o nazismo perseguiu, porque se interessava pelos povos que não eram, os povos que interessavam ao nazismo, digamos assim, ele descobriu no sudeste da África, sem conhecer os crânios de Jericó, um costume que se tratava em tirar o crânio, limpar a carne queimando, dar uma festa para o crânio, dar bebida e comida para o crânio e depois deixar o crânio dentro de casa convivendo com as pessoas. Portanto, um costume muito próximo, quem aponta isso ao Belting no livro Antropologia das Imagens, daquele que nós escrevemos, do Neolítico, que só seria descoberto muito depois. Então, assim, quando a gente está falando nessa generalidade desses usos da imagem, é uma conversa, eu acho, séria. Muito bem, então, o Colombo combate, depois há também uma disposição teológica na Espanha, então, um teólogo lá escalado pela igreja para criar ali a teoria que nós conhecemos muito bem, que isso é uma forma de idolatria, um falso deus. Então, acho que esse é o momento de a gente falar um pouquinho dos certos termos aí que vão acompanhar bastante a questão sobre as imagens, a idolatria. Latreia, do grego, adoração, de eidola, sendo que eidolon, é uma palavra antiga para o espírito, é a palavra que o Homero usa para as almas dos mortos, né, claro, que ela vai ser vista como falso deus, para não dizer o demônio, né, mas um falso deus, o falso deus é até pior do que o demônio, porque o demônio existe, lógico, né, agora você adorar um falso deus é pior do que você acreditar no demônio, né, então, assim, adoração do falso deus, claro, né, se você, o monoteísmo, e o Sven Lutz, que ele tem um posicionamento muito interessante, ele vai dizer, todo monoteísmo é uma forma de racionalismo, de crítica, né, porque ele vai criticar a superstição, ué, se a superstição é ideológica, né, todo monoteísmo é, de certa forma, um avanço crítico, interessante, né, então, ele é um autor que eu coloco aí porque ele distoa um pouquinho, né, de todos os iconófilos que somos nós, eu, pelo menos, e eles, né, o Ojea, o Monsai, o Didi Uber, o próprio Gruzinski, o Belting, são autores que, né, tem um certo afeto e um posicionamento pró-imagem, né, enquanto que o Lutkin vai dizer assim, não, calma, né, você tem uma crítica a superstições que pode ser interessante, mas, em todo caso, né, esse monoteísmo mosaico que é seminal, né, porque os dez mandamentos são sagrados para meio mundo ou mais, né, todas as religiões do livro, né, os judeus, né, os vários, os vários judeus, os vários cristãos e os vários muçulmanos acreditam, né, no segundo, claro, diversas formas diferentes, né, com definições diferentes, com disposições diferentes, né, mas está lá para todo mundo, não fará as imagens de nada sobre o céu, em cima da terra, sobre as águas, né, pode, porque Deus é um só, né, e se você produzir uma imagem, você vai estar praticamente criando as condições da adoração de um falso Deus, idolatria, né, e o outro termo que eu acho importante, o termo iconoclasmo ou iconoclastia, né, ainda não entendi qual que é mais apropriado na norma culta da língua portuguesa, ok, do class quebrar e o icon, o icon é a imagem verdadeira, o Belch, inclusive, ironicamente aponta para o etnocentrismo da composição dessas palavras, né, porque sempre você está quebrando imagens verdadeiras, que são as tuas, o iconoclasta quebra as tuas imagens, né, e sempre você está adorando as imagens falsas, que são as dos outros, né, nunca você tem, né, uma iconolatria, uma adoração da imagem verdadeira, ou seja, pô, você está aí prostrado para essa imagem que é a imagem verdadeira, mas você não tem que adorá-la, né, e nunca você tem um idoloclasmo, né, não, quebra mesmo, porque isso aí não presta, né, então, assim, o que acontece aqui, né, há uma estrutura de combate, né, a imagem autóctone, a imagem do nativo. Vou recuperar, talvez, aqui falei do termo iconocracia para vocês, né, vocês me permitam definir o que é a iconocracia, com base na Marie-Josée Monzen. Ela escreveu o livro Imagem, Ícone e Economia, mas ele vem aí de um texto, assim, muito interessante dela, que fala da imagem, o papel da imagem no Rule of Lands, conquista territorial, né, uma questão muito política, né, então, assim, iconocracia é uma organização do espaço visível que induz uma crença que submete a um olhar. Quando eu ouço essa definição, eu não consigo não pensar numa igreja. Uma organização do espaço visível que induz uma crença e te submete a um olhar. Opa! Pode ser. Pode ser, né, mas eu acho que, assim, o Belting, ele é meio obcecado com a coisa do cristianismo. E a Marie-Josée Monzen também, né. Só para quem não captou, a Ilana diz, provocativamente, a própria moda, talvez, né. todo o regime das imagens, eles vão ver como tendo sua raiz numa operação que ocorreu no cristianismo. Porque o cristianismo complicou sobremaneira a questão das imagens. eu não ia falar sobre isso, tá? Mas, você provocou e eu tenho que meio que dizer o que é a iconocracia, né? Jesus Cristo é uma imagem invisível de Deus. Essa é a inovação do cristianismo na questão das imagens. Imagem invisível. Eu tinha pensado nisso. Então, o ícone, que é um objeto físico, ele não é a imagem de Deus. Ele é uma imagem da imagem invisível. E isso é a base do cristianismo. Com isso, Ilana e turma, essa organização do visível que submete o olhar, ela vai estar praticamente em tudo. Quer dizer, tem um texto interessante do Jorge de Uberman, que eu não ia ler, mas posso fazer referência, chama Quando as imagens tocam o real, em que ele faz uma relação direta do Warburg com o Benjamin. Seria até um desdobramento interessante da fala da Thaisa. mas ali a questão que o Warburg aponta é a hóstia enquanto imagem. Eu sei que isso é complicado, porque para o cristão não é imagem, é anicônico. Mas é uma relação imagética você entender que o corpo político se forma em torno da hóstia. se você entender isso como organização do visível, a gente está aqui, sorvendo uma hóstia. E pensa nas outras formas de imagem, que podem ser consumidas como hóstias na sociedade moderna. A própria noção de econômica, como eu apresentei a economania para vocês no começo, olha como eu aprendi com o meu orientador, o Fabrini, ele vai dar um curso que ele fala assim, meu curso tem três módulos, o primeiro módulo vai ter duas semanas, o segundo módulo vai ter três, ele está dez semanas no módulo um. Aí ele fala assim, não, vocês acham que eu não vou falar dos outros, mas eu já falei antes. Então, é a mesma coisa, vocês acham que eu não vou terminar de falar tudo, mas eu já falei antes. Então, assim, a iconomania, ela é a iconocracia do século XX, nos meios do século XX, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu fiz uma leitura ali do texto do Jorge de Uberman no nosso congresso lá do Estética e História da Arte. Agora, moda, eu não sei nada de moda. Não sei nada de moda, ainda não li direito o Lipovetsky, que eu acho que todo mundo tem que ler, só que eu sei uma coisa, que é a tese do Walter Benjamin, que fala do salto do tigre. E ali, eu acho que a coisa muda um pouco de figura. porque se o tigre salta e pega a imagem verdadeira da história, imagem verdadeira, tese 7, a tese da moda, qual que é? É 14 ou 15. E o Michel Levy tem lá que faz contorcionismo para tentar explicar porque a moda pode ser uma coisa revolucionária para um autor marxista. Mas é a citação do passado. O cara que enxerga a citação do passado, ele faz a revolução. Acho que no mundo da arte, isso é bem claro. Você fala de moda, eu falo de arte. É a mesma dinâmica. O cara que faz é o que o Asger Jorn fez. Então, assim, eu acho que a moda ela comporta tanto a economania quanto a resistência à economania, assim como a arte. Mas é uma impressão de leigo. Aí, assim, tudo bem. Vocês conhecem o Sérgio Gruszinski. O Sérgio Gruszinski, assim como o OG, aqui é uma sequência. O Sérgio Gruszinski vai escrever Guerra das Imagens. Ele propõe a expressão. Eu considero ele, não vi ainda alguém, depois, agora, hoje em dia, Guerra das Imagens. A primeira vez que eu li foi do Sérgio Gruszinski. O que é a Guerra das Imagens? É uma delícia. Ele fala do Cristóvão Colombo a Blade Runner. Agora que tem a sequência do Blade Runner, o que acontece? Ele vê lá no Blade Runner, não sei se vocês lembram do filme de 84, aqueles prédios, ele fala, nossa, são as pirâmides aztecas. E ele começa a entender aquela construção fantástica, o que é óbvio também, não como algo do futuro da ficção científica, mas como que está explicando uma dinâmica que é atual. Toda ficção científica, na verdade, é um procedimento retórico de deslocamento para falar da gente. E aí ele fala assim, olha, e aí eu estou bem na apresentação da questão. Vocês conhecem a história do Blade Runner, que tem o replicante, que é o robô que parece a pessoa. E é justamente porque você não consegue distinguir visualmente robô da pessoa que tem que ter o cara lá que é o caçador de androides. E os, olha só, a falsa imagem, a réplica demasiado perfeita, mais real que o original, a criação demiúrgica e a violência assassina da destruição iconoclasta, a imagem portadora de história e de tempo. Eles têm uma memória implantada. Carregada de saberes inacessíveis. Eles vão para lugares que as pessoas não conseguem ir. A imagem que escapa a seu conceptor e vira-se contra ele. O homem apaixonado pela imagem que inventou. o pigmalião. Blade Runner não desvenda nenhuma chave do futuro. Estabelece um repertório dos temas surgidos durante cinco séculos na vertente hispânica, outrora mexicana, do continente americano. São eles que estão na origem deste livro. Temas em profusão para serem explorados a longo prazo, ainda que apenas se esboçem pistas e se indiquem caminhos. Ele está fazendo um resumo da questão das imagens. É um breviário isso daqui. Realmente aparece no Blade Runner e, de fato, é um problema ali no México. Porque o que vai acontecer na sequência é uma operação das mais incríveis. Se a gente não entender, acho que a gente não entende nem o Brasil. Ele termina o Guerra das Imagens falando da Televisa, a rede mexicana. Ele fala assim, olha que incrível. Tem espanhol vendo novela mexicana. Ou seja, a imagem é tão poderosa que ela reverteu a colonização. E não é uma descolonização, ainda. Mas é uma supercolonização. Estou preocupado com o tempo, mas eu queria colocar para vocês os esquemas do que pode ser uma supercolonização para vocês entenderem até onde vai a questão da economania. Então, assim, essa aqui é a deusa, eles chamam de indígena, não sei se pode chamar esses caras de índios, mas está Tonantzin, que significa Nossa Mãe. Então, o que acontece? No santuário do Tepeyac era o lugar, e assim, tem todo um processo aqui desse nosso encontro que tem que ser sobre o lugar da imagem. As imagens, elas estão tradicionalmente vinculadas a lugares geográficos. As pessoas tradicionalmente vão a certos lugares para adorar certas imagens. O exemplo que o Belting dá. Os títulos de Maria estão vinculados a locais geográficos. Recentemente, canonizados simpáticos pastorinhos. Fátima. Enfim, ali, há uma operação franciscana de criar uma capela no lugar da deusa pagã. Agora, o que acontece? O pessoal continua indo lá. E na cabeça deles, quem é que vai mexer na cabeça deles? Fala o Belting. Um dominicano, portanto, inimigo dos franciscanos, ele implanta uma imagem que passa a ser chamada a Virgem de Guadalupe. No lugar dela. e, obviamente, passa-se a adorar a Virgem de Guadalupe. Eu queria colocar para vocês uma ideia de que o poder das imagens que o Belting chama de aura tem e não tem relação com o Walter Benjamin. O conceito do Walter Benjamin é muito específico. Eu acho que tem muita relação do Belting com o Walter Benjamin, mas o conceito de aura é um conceito mais simples. Não fica qualquer forma de atribuição de poder para a imagem nele. ele fala em aura o tempo todo. Ele fala em era da aura, época da aura, a época das imagens antes da época da arte. E, para ele, é a arte quem destrói a aura. Ao contrário do Benjamin, para quem a arte ainda é aurática e quem vai destruir a aura são os meios de reprodução técnica. São algumas sutilezas entre os autores. Agora, assim como tem lugar geográfico, a imagem tem mito de origem. o que é um mito de origem? É uma história legitimadora da função dessa imagem, mais ou menos como você tem o mito de origem de um povo. certo? Olha só, de acordo com essa versão destinada a se tornar canônica, versão do dominicano, porque os franciscanos vão começar os franciscanos vão combater os ídolos. E há uma guerra de imagens interna da colonização entre o dominicano que quer controlar e o franciscano que quer destruir. Então, o que acontece? Aqui você tem essa imagem belíssima, é de um livro, essa imagem é de 1584, os franciscanos queimam os ídolos. Diego Munoz Camargo, descrição da cidade e província de Tlaxcala. Então, aqui você vê, são ídolos aztecas, na realidade. Mas eles vão também combater a Virgem de Guadalupe e o culto à Virgem de Guadalupe. Contra eles, obviamente, o mito de origem. De acordo com esta versão destinada a se tornar canônica, a Virgem tinha aparecido três vezes em 1531 a um índio chamado Juan Diego. Acho que é santo já. Olha, ele é canonizado, como os pastorinhos. Não, é importante porque é o receptor. É o receptor da imagem. Nem da imagem, é do protótipo. Porque a imagem é o protótipo santo. O artista quem produz, o índice é a produção e o receptor são os espectadores. Entre, isso é o Alfred Gell, arte e agência, acho o nome do livro dele. Múltiplas agências entre essas instâncias. Como, por exemplo, eu agir sobre o índice para interferir no protótipo, quando eu coloco o santo de cabeça para baixo para pedir uma promessa. Ou eu agir sobre o protótipo via o índice quando eu furo os olhos da foto de uma pessoa para tentar atingi-la. Então, são várias formas de agência. Aqui é o protótipo direto no espectador. E isso produz uma imagem. Então, quando foi informar o bispo de Juan de Zumaraga, Juan Diego abriu sua capa. A capa é a roupa que o índio usava. que é um tecido. Diante dos olhos do prelado, em vez das rosas que ela envolvia, o índio descobriu uma imagem da virgem milagrosamente impressa, entre aspas, que hoje está conservada, guardada e venerada em seu santuário de Guadalupe. Então, diz que esse tecido era para ele durar tipo um ano. E ele durou séculos. Com a imagem gravada que é a matriz da imagem da virgem de Guadalupe. Então, muito legal. Só que não. Por quê? Porque essa é uma imagem que está imposta sobre a imagem autóctona. Agora, o que vai acontecer? Olha que coisa incrível. Ela vai ser objeto de culto tal como se fosse a deusa. E ela vai ser chamada não de a virgem, como os espanhóis gostariam que fosse chamada a virgem, mas a nossa mãe, que é a tradução de Tonantzin. Então, há uma espécie de operação de sincretismo que é incontrolável. De modo que a virgem de Guadalupe, ela passa a rivalizar com outras imagens e em outros partidos. Então, por exemplo, no momento da independência do México, os conservadores pró-espanhóis, eles vão se utilizar de uma outra imagem, como o seu paládio. Enquanto que os independentistas, eles vão usar a imagem da virgem. nesse aspecto, há um belo artigo do antropólogo Erick Wolf naquele Antropologia e Poder, que é um texto curto em que ele fala sobre a virgem de Guadalupe. Ele fala assim, olha como a imagem é um objeto que não serve para nós da antropologia séria. A virgem, ela é usada uma hora pelos operários, outra hora pelos índios, uma hora pela igreja, outra hora contra a igreja, então não tem controle. Ora, é justamente esse descontrole que a gente está achando interessante. nada contra o Erick Wolf, nem contra a antropologia, muito pelo contrário. Então, o que eu queria caracterizar com essa história da guerra das imagens é como você tem, na verdade, uma produção artística, desculpa, obra de arte, que vai contra uma outra. Então, guerra das imagens não é guerra contra as imagens, é guerra de imagem contra imagem. Inclusive, os autores vão concordar, quando você é contra todas as imagens, você é contra das imagens porque você está apegado a uma imagem verdadeira que nenhuma delas corresponde, que é o caso dos fundamentalistas. Sejam eles fundamentalistas islâmicos, sejam eles fundamentalistas de qualquer denominação. Inclusive, o Sven Lutkin tem uma formulação incrível que é fundamentalismo iluminista. os caras que chamavam de fetiche. Tudo o que era aquilo que, para eles, não tinha direito de ser considerado ídolo. E daí a origem da palavra fetiche. É o Ernst de Bross, século XVIII, a partir da palavra portuguesa feitiço, que vai ser fonte para o Marx fetiche da mercadoria. Nós já vamos conversar sobre o fetiche da mercadoria, espero sobreviver até esse momento. Então, assim, o... Eu não podia fazer isso por uma questão de tempo, mas eu me prometi fazer, porque, assim, o Grusins que vai escrever A Guerra das Imagens, vocês entenderam mais ou menos o argumento. Então, assim, isso vai gerar no mexicano uma força absurda da imagem. E essa força, ela vai estar instrumentalizada de diversas maneiras. Então, ele vai descrever, é bem interessante no livro, assim, como que um índio vai ver, pela primeira vez na vida dele, um mural numa igreja. é uma coisa que para ele não tinha absolutamente nenhuma relação. Semelhante a algumas descrições que eu leio, por exemplo, o belo livro Queda do Céu do Davi Kopenawa, Bruce Albert, o encontro com uma mercadoria. Como ela é um objeto, a própria Carmen Junqueira relatando, como é traumático para um índio observar um objeto que não tem a marca do trabalho nele. é uma coisa que parece alienígena, parece que cai do céu, não feito por mãos humanas, a quiropoético, como uma imagem de contato, uma imagem verdadeira, a imagem da virgem, imagem projetada em tecido, como perdão, as imagens bizantinas, que fizeram a cabeça da Europa ocidental depois da queda de Constantinopla, não a queda de Constantinopla século XV, mas a queda de Constantinopla século XIII. Linho, mandio, também é tecido, sudário do Turim, que seria o sudário do Turim, se não uma contra-imagem, para dizer, não, nós que temos a imagem verdadeira, não eles. Então, assim, agora, eu estou falando aqui da guerra das imagens, e eu estou dizendo, como é que a gente pode entender esse contraste? Então, o Gruzinski vai escrever a guerra das imagens, até onde isso vai? Isso vai dar no muralismo mexicano, ele vai dizer. O muralismo mexicano tem a ver com esse impacto original, isso vai dar na televisão, mas sempre é colonizador. Isso vai impressionar demais o Marqueogê. O Marqueogê é uma referência muito importante para nós. Eu sei que vocês devem estar achando que eu estou enganando vocês, que eu ia falar sobre o Belting, mas eu estou falando sobre outros caras. Agora, só para provar para vocês que eu não estou. Aqui está, é muito, é muito forte a referência, agora eu não vou achar, eu não tinha marcado mostrar isso aqui para vocês, mas são justamente as imagens que eu mostrei para vocês que aparecem aqui no livro para me justificar, está bom? Porque eu acho que o Belting ele pega muito de outros autores. Não vou ficar procurando isso agora. Mas o OJ escreve um livro chamado Guerra dos Sonhos. Então, a Guerra dos Sonhos ela é, ele não fala isso, mas é uma resposta ao Guerra das Imagens e é uma resposta de alguém que sentiu o golpe e que se impressionou. E eu vou tentar dizer para vocês por que se impressionou, esquece, desculpa, mostrando para vocês o que ele considera que é esse mecanismo da Guerra das Imagens. Eu vou mostrar isso aqui para vocês e depois eu vou passar para o outro tópico nosso, senão a gente vai estourar o tempo. Mas, basicamente, ele fala, o imaginário é composto por três vértices. Isso é o Marqueogê. Imaginário e memória coletivos. Imaginário e memória individuais. E uma coisa muito doida que ele inventa que é a criação ficção. O que é a criação ficção? é a produção é a produção artística. O que é o imaginário e a memória individuais? O mundo interno. Aqui você tem a imagem interna, endógena. Aqui você tem a imagem externa, exógena. E o que é isso aqui? Isso aqui é o coletivo. É o imaginário. É o mito. É o social. Se você quiser. Então, o OG, ele fala assim, tem um esquema pré-contato de um povo tradicional, que é assim. Bem simples. São agências do coletivo sobre o individual por um lado e do coletivo sobre a produção por outro. Sendo que aqui não tem comunicação. Então, o que eu sinto no meu íntimo é dirigido pelo coletivo. O que eu vou produzir em matéria de, sei lá, tecido, o que eu vou produzir em matéria de instrumento de caça. Estou falando isso por causa de certos povos indígenas que a mulher produz o tecido, o homem produz o instrumento de caça e ambos como obra de arte para nós, porque é um apuro incrível e a marca do trabalho. E aí a gente vê lá na exposição e fala que é do povo tal. E aí a gente leva o povo tal e eles falam assim, pô, esse aqui foi fulano que fez, esse aqui foi o opo que eles incrivem a marca do indivíduo. E a gente apaga, porque eles são índios. Então, assim, agora, é do coletivo. E eu não vou me emocionar com a produção artística por causa da produção artística. Eu vou me emocionar com a produção artística por causa do coletivo. Eu não sei se eu acreditava muito nisso. Até um dia que a Carmen Junqueira olhou para mim e descreveu para mim como é que funcionava a sociedade indígena. Ela falou assim, lá não tem autoridade política. Uma vez eu vi um garoto de dois anos brincando com facão. Aí eu, eu sei que eu sou antropólogo e eu não posso interferir, mas aí eu pedi para o pai, assim, falei assim, pai, você não acha que esse facão é muito grande para o menino? E o pai, assim, dando risada. Mas mais por respeito a mim do que por segurança a criança, falou assim, ah, tá bom, vai, tirou o facão e deu uma faquinha para o moleque ficar brincando com a faquinha. Bota fogo e dá risada. Ela fala assim, como isso é possível? E aí ela tirou de uma pastinha uns desenhos, que tem um junguiano importante lá na PUC, eu não sei o nome dele, esqueci, eu sabia, que pediu para ela, falou assim, ó, Carmen, pede para o índio fazer um desenho dos deuses deles. E aí ela pediu, ninguém queria fazer, aí um garoto lá, não criança, um jovem garoto, sentou e fez, começou a desenhar o deus fluando, o deus outro, o macaco, o ancestral, sei lá o quê, e desenhou um monte. E falou assim, olha, eles vivem regulados por essas imagens. Eles não são regulados por ninguém, porque eles são regulados pelas imagens, mas é um argumento meio Pierre Clastres, de sociedade contra o Estado. Agora, o papel da imagem é muito forte. Aí o OG faz um outro esquema, não, esse aqui mesmo serve, que ele fala que é o esquema do contato, que ele fala que é assim. Então, isso aqui é o que os antropólogos gostam de fazer, é uma agência mais fraca. Uma agência mais fraca da produção artística sobre o imaginário. Então, o artista consegue, de certa forma, atuar sobre o imaginário coletivo, transformar o imaginário coletivo em uma agência do artista sobre o imaginário individual. Eu considero esse o momento mais rico, acho bem interessante. Quando a gente fala em difusionismo, contato, esse é um momento, por exemplo, em que eu imagino, sei lá, é de porrei de Sófocles. O Sófocles é um artista que está trabalhando a partir de um mito. Mas, de certa forma, ele é capaz de interferir no mito a ponto de depois é muito difícil contar esse mito sem contar do jeito que o Sófocles contou. E, ao mesmo tempo, ele está fazendo você pensar, ele está fazendo você sentir coisas que são graças ao agenciamento que ele deu, mas é uma coisa que está no coletivo. Então, esse é um momento riquíssimo, que você vai ter interação, você vai ter entrepós, você vai ter reciprocidade, você vai ter muita riqueza. acho que aquele momento em que a figuração do Império Romano começa a receber influência oriental, e que é um momento seminal para a própria formação da imagem tardo-antiga, tem a ver com isso. Só que aí ele fala assim, olha, tem um momento que é o momento da conversão. e, no momento da conversão, é mais ou menos como se essas setas se invertessem. Catequese. Então, você tem aqui, na verdade, do coletivo e do individual, você tem setas fortes aqui e fracas aqui. E aqui. Inverteu. Então, aqui é o momento em que eu estou dizendo para você, essa deusa atonantezinha não existe. Existe a Virgem de Guadalupe. E isso é muito importante para nós no Brasil também. Porque a história das nossas imagens, os próprios mitos de origem das imagens que são mais institucionais para nós, não estou falando daquelas imagens de devoção privada que, às vezes, já carregam marcas pessoais de artífices, muitas vezes, africanos e que entram no nosso imaginário, que são as menorzinhas, são as mais legais, porque elas são mais livres. Agora, as imagens que estão no centro das igrejas, elas vieram de onde? de Portugal. Ou elas foram reproduzidas de acordo com as preceptivas eclesiásticas. Então, você tem isso aqui. Você tem a produção artística, e vocês me desculpem, eu estou colocando ali uma questão que é crítica da arte e da própria história da arte. Porque acho que é impossível pensar na história da arte, na própria categoria e a obra de arte, sem pensar no etnocentrismo dela e no seu papel de colonização. Até chegar aqui. coletivo e individual. Inverteu em relação ao pré-contato. Ele chama isso OG, guerra dos sonhos. Tudo ficcional. O tudo está por conta da tradução. Tu. Todo ficcional. Tudo ficcional. Um primado da produção artística. indústria cultural, se você quiser, na colonização. Ele fala assim, isso é um problema. E aí ele vai analisar o transe do Yanomami. E ele vai dizer, o xamã Yanomami, ele vai para o reino celestial e ele tinha uma descrição. Três caras que foram visitar Caracas. Quando voltaram, passaram a descrever o reino dos céus como a cidade de Caracas. Aí ele fala assim, acabou? Aí ele fala, não. Porque enquanto ele sonha, não importa com o que ele sonha. O que importa é ele sonhar. Então, não acabou. Veja, continua você tendo figura corpo-mídia, mas você tem a figura já colonizada. Agora, você tem a relação com a imagem. E você tem a experiência da imagem. imagem. Agora, a imagem já foi totalmente colonizada. Então, mais ou menos essa é a preocupação, essa é a situação, guerra das imagens, que o Hans Belting vai pensar nos termos da, vou pular essa parte aqui da imagem bizantina, iconomania. Então, para vocês agora, fechando essa parte, guerra das imagens, a ideia de iconomania. O homem, ser humano, mediante a multiplicidade das imagens, gera para si uma existência múltipla e aspira a evadir-se, assim, da sua unicidade. Aqui ele já está pensando meios de comunicação de massa via Gunther Anders, que escreveu nos anos 50, mas ele está falando da internet. Ele está falando da internet e ele está falando da realidade virtual. Então, tentamos abolir os limites dentro dos quais se desenrola a nossa vida. Consumo simultâneo das mesmas imagens. Dá-nos, ademais, a sensação de viver num mundo sem barreiras sociais e culturais, o que é, sem dúvida, uma autoilusão. Acho que isso deve ser um texto, sim, bem claro para qualquer pessoa que tenha navegado na internet nos últimos tempos. Consumo simultâneo das mesmas imagens. Num outro momento do texto, ele vai dizer um consumismo idólatra das imagens. E ele vai pegar carona, óbvio, na noção de simulacro do Jean Baudrillard. Então, ele tensiona com o Jean Baudrillard, porque ele acredita que o Jean Baudrillard, no apagamento do real, acusa as imagens. Então, para o Hans Belting, você tem guerra das imagens. Então, você tem a imagem que ameaça apagar o real. Você tem a imagem que se desloca do real. Qual é, exatamente, a questão do Hans Belting com relação às imagens que ele traz do Jean Baudrillard? Eu vou colocar para vocês só a definição de simulacro, segundo o Hans Belting, e a definição, segundo o... A definição é isso. Para o Baudrillard, simulacros anulam a diferença entre a imagem e a realidade. Ok? São as imagens que apagam o real. imagens que simulam o significado e só conseguem significar-se a si mesmas. Isso, o Baudrillard. Agora, para o Hans Belting, com certeza, você tem a iconomania, uma ilusão de multiplicar o sujeito. eu sou capaz de me multiplicar por meio dos meios, exatamente como os próprios meios se multiplicam. A velha ideia da reprodutibilidade técnica. Então, se você tem multiplicidade técnica industrial de objetos e coisas, perfeita, e a imagem digital é incrível, porque ela é perfeita, então eu vou me ressentir da minha imperfeição. Isso é iconomania. É quase que, sei lá, uma doença psicológica, uma loucura contemporânea, um mal. Agora, para o Belting, diferentemente do Baudrillard, mais do que reproduzir o real, a imagem, ela participa do real. Então, se a imagem participa do real, ela não apaga o real. Quando o Baudrillard fala que a imagem apaga o real, contra o Debord, contra o Debord, porque o Debord fala sociedade de espetáculo. Para o Debord, há um mundo autônomo da imagem, que é o espetáculo, e tudo é espetáculo. O Baudrillard fala, o adagio dele, nem sequer espetáculo existe, porque se não existe real, não existe espetáculo. O espetáculo é o que começa quando termina o real. O show tem que continuar. Agora, o Baudrillard, não, nem existe espetáculo. Então, também não existe imagem. Já para o Belting, sim, existe uma imagem na qual eu sonho e me autoiludo que eu posso me multiplicar, que eu posso apagar barreiras, que eu posso viver como se não houvesse diferenças no mundo, mas, ao mesmo tempo, essa imagem, ela faz parte do real, ela faz parte de uma dinâmica que cria essa própria circunstância, ela faz parte de mim. Eu posso intervir nessa imagem de uma forma a talvez resistir. a iconomania. Então, resistência à iconomania é algo possível e pensável numa chave que é a do Hans Belting e não numa chave que é a do Baudrillard. Tudo bem? Então, isso sobre a questão da iconomania. Iconomania seria uma espécie de extrapolação da iconocracia, que é a organização do espaço visível de uma sociedade política no presente, que é configurado por infovias, configurado por imagens digitais nas quais é possível esse consumismo idólatra. O Belting, ele fala de um certo número de artistas que o acompanham. então eu queria 9 e 6 para mais alguns minutinhos mostrar para vocês os trabalhos do Hiroshi Sujimoto, da Cindy Sherman e do Namjoon Paik, que são alguns dos trabalhos comentados pelo Belting. E, assim, eu acredito que ele abre o caminho para pensar no trabalho de arte como resistência à iconomania, como uma forma... Agora, esse trabalho de arte, ele tem que ser como? Ele tem que restituir uma conexão com o coletivo. Porque o que esse primado da criação-ficção produz é uma... Quer dizer, o que é isso aqui? a ideia de que a imagem é o resultado não de um autor, mas de uma coletividade. E aqui, não. Então, assim, o que vai estar na memória coletiva é resultado de produção artística, técnica, individual. O que vai estar nos nossos sonhos, nas nossas emoções, também. É para usar os exemplos do Adorno lá no texto Indústria Cultural. É o Pato Donald e o Mickey Mouse. Por acaso, são os mesmos exemplos do Jean Baudrillard, da Disneylândia. Ela é o ápice do conceito de simulação. Porque ela é o simulacro realizado. Então, assim, a arte, ela tem que reconfigurar essas relações. Não sei se os artistas que ele traz fazem isso. Agora, o que esses artistas fazem? Eles evidenciam relações com a imagem que eram invisíveis. Então, isso eu acho bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro que eu selecionei foi... Esse aqui está praticamente em todos os... os materiais do Hans Belting. A Família Real do Hiroshi Sujimoto. Vocês conhecem o trabalho do Hiroshi Sujimoto, o fotógrafo. Ele... Então, exatamente. São estátuas de cera. Então, você olha e fala assim, o cara fotografou a Família Real, mas são, na verdade, estátuas de cera. Então, ele faz uma espécie de... o Belting fala ali contra o Baudrillard, o centro da gravidade saiu da coisa, foi para a imagem. Aqui, o que acontece? Como é que você faz a figura de cera? A partir de retrato. Então, ele não só está mostrando que a foto que você está vendo não é uma foto, mas ele está mostrando também que a estátua de cera também não é a estátua de cera. e, de repente, surge diante da imagem uma... Desculpa a palavra. A última vez que eu falei essa palavra também é uma bronca. Da nossa colega lá da Estética e História da Arte, a Cristina, que estuda isso. Intermedialidade. Intermedialidade. Uma palavra tão legal. Quer dizer, a gente está vendo aqui foto de obra de arte. A gente tem que ter consciência que você está vendo uma foto. eu dou um curso de História da Arte há 10 anos. Nunca mostrei uma obra de arte. Só foto de obra de arte. E a gente tem que ter consciência da intermedialidade, porque ela é rica. Ela é rica. Quando você ouve um disco de vinil, quando você ouve um disco de vinil nos anos 80, você não ouveu um disco de vinil, ouvia? Você não ouvia, você ouveu uma música. Hoje você ouve um disco de vinil. Então, isso é a intermedialidade. E ele está fazendo isso aqui com a estátua de cera. Então, de certa forma, mexe um pouco com isso. Porque você manda na figura, mas você não manda nos meios. Então, você está dando, ressaltando os meios. Por que o Danto fala que é genial o Empire do Andy Warhol? porque você vê o filme. Você só vê o filme quando a imagem está parada. Você começa a ver os granulados da película. Hoje, nem película mais. Como diria o Jean Baudrillard, nem sequer a película. O gabinete são as formas de exposição de estátuas de cera originais. O gabinete continuou o meio antigo na descontinuidade de seu significado. O gabinete da Madame Tussaud continuou os antigos gabinetes de estátuas de cera. E não diz algo a respeito das complexidades inerentes a qualquer medialidade. Hiroshi Sugimoto aumenta essa complexidade em suas fotografias de figuras de cera. Essa interação de dois meios subverte, intencionalmente, desestabiliza o caráter de índice da fotografia. Desestabiliza o caráter de índice da fotografia. É mais ou menos o que eu quis dizer com faz você ver que você não estava vendo uma fotografia. Que você estava vendo fotografia de estátuas de cera e estátuas de cera a partir de pintura. Portanto, uma espécie de labirinto de meios. Os corpos que esperaríamos ver em tal retrato submetem-se aos seus duplos sem vida, que não obstante aparentam estar muito vivos. Somos ou pegos na armadilha dessa confusão ou convidados a apreciar ambíguo a referência cruzada. A ambiguidade paradoxalmente auxilia a enfatizar um meio na evidência do outro mediante a contra-referência. Aqui não apareceu ainda a palavra intermedialidade, mas vai aparecer. Aqui a gente vai estar sempre por uma antropologia das imagens nessas leituras de obras. Isso aqui é a Cindy Sherman. Olha que legal. Vocês sabem que a Cindy Sherman faz... O que ela faz? Pode chamar de selfie? Ele fala que não é autorretrato. Ele fala que não é autorretrato, porque às vezes ela usa prótese. Ela encarna, ela encena, ela atua. Aqui ela está olhando como uma dama, uma aristocrata do Renascimento. Então, essa é uma série dela, como uma série dela que ela faz parte de cena de filme. Então, ela reencena o filme. Aqui ela está reencenando a própria história da arte. O epílogo, vai dizer o Belting, da história da arte. Então, eu vou ler o texto dele, depois a gente olha de novo para ela. Parece que estamos vendo uma velha pintura, mas a partir dela a norte-americana olha para nós com cumplicidade. Da mesma forma, as damas históricas olharam quando foram pintadas. Então, ela tem o olhar, que é o olhar da pessoa que foi retratada no passado. A máscara é a própria face. Aqui, esse texto é o Faces, uma história do rosto. É um livro novo. E ele está tratando o retrato enquanto máscara. Ele fala uma crise do retrato, porque o retrato não tem mais o papel que ele tinha de retórico. que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo, os retratos reassumem o papel das máscaras, que é justamente essa presença que entra no lugar da ausência. Nós nos esquecemos da máscara quando o Sherman nos olha como uma jovem do Renascimento, mas não podemos nos esquecer dela, porque no ato de ser retratada, ela volta a ser uma reprodução atual, ou seja, foto. então ela é, ao mesmo tempo, um rosto real, ao mesmo tempo, ela é a forma do retrato que se perdeu, e ao mesmo tempo ela é um retrato. Então, aqui você tem o rosto real funcionando como deflagrador da experiência dessa intermedialidade que você não veria. se fosse uma modelo, por exemplo. Você vê porque ela é a Cindy Sherman. O Belting compara o trabalho da Cindy Sherman com esse outro trabalho do Sugimoto. Então, agora você já sabe que o Sugimoto está retratando não uma esposa do Henrique VIII, mas sim a estátua de cera que foi feita a partir de um retrato da esposa do Henrique VIII. e ele fala assim, nossa, em preto e branco o mesmo retrato. Não só a estátua de cera carrega literalmente uma máscara, como ela se baseia num rosto pintado e cria as condições para a máscara que a máscara pintada produz por meio da fotografia. A dupla intermedialidade, que aparece a nossa palavra mágica, ela aparecia também no texto lá de Minas, o Imagem Corpo Mídia. A dupla intermedialidade é obtida tão perfeitamente porque se trata de uma troca de máscaras. Então, é a troca de máscaras. Rosto pintado por rosto da estátua de cera. Um bom exemplo é o retrato de meia figura de Jane Samor, uma das esposas de Henrique VIII, que aparece com trajes autênticos e rosto de cera. Ele vai dizer, são opostos simétricos, os trabalhos do Sugimoto e os trabalhos da Cindy Sherman. Porque enquanto um opera intermedialidade a partir da imagem verdadeira do rosto, o outro opera intermedialidade a partir do retrato da estátua de cera. E, por fim, queria mostrar para vocês um outro Sugimoto... Ah, não, esse é o Nanjumpaik. Acho que eu pulei um Sugimoto. Esse é o emblema da antropologia das imagens. Porque aqui você tem... Bom, artista seminal do vídeo, mas, principalmente, essa imagem é muito importante para o Belting, porque é ela que vai evidenciar a heterogeneidade entre figura, corpo e meio. Então, você tem aqui uma figura que migra. Uma figura que migra de meios. Numa relação que ele vai comparar com uma das coisas mais revolucionárias na produção de imagem que é o espelho. Isso é e não é um espelho. Ele fala que é um espelho de controle remoto. Porque ele... O que é um espelho para o Belting? É uma imagem que se desloca ao vivo. Isso não tinha antes de você ter espelho. Você tinha a esquia grafia, o retrato da sombra, você tinha a própria pintura, mas você não tinha esse deslocamento. E aqui você tem também esse espelho por controle remoto. Vamos ler o textinho aqui do... Texto grande um pouco, mas vale a pena ler. Analogia do espelho na obra do Paik, que, por sua vez, confia na ficção. O Buda, que é casualmente um monge, não olha. E o espelho é operado por controle remoto. Esse texto está tanto na Antropologia das Imagens quanto no texto da Revista do Rio. Paik cria uma tautologia falsa entre a velocidade do novo meio, a TV, e a imobilidade escultural do meio antigo, o Buda. Porque ele está paradinho, a escultura é fixa. Ambos de origem japonesa. A TV japonesa e o Buda japonês. Porém, divididos por um tempo abismal. Como vemos, parece que vemos duas vezes a mesma imagem, uma antiga e tridimensional, e a outra nova e eletrônica, somos novamente introduzidos à não-identidade. eu chamei de heterogeneidade, entre imagem e meio. A imagem que, por duas vezes, vemos não está nem em frente nem dentro da tela de TV, para a qual, por sinal, chega a partir de uma fonte externa. A imagem é uma ambiguidade paradoxal se estamos dispostos a esquecer, por um momento, a casualidade técnica respectiva. Ela transgride as fronteiras entre os dois meios opostos por uma diferença radical. e, afinalmente, um corpo, cuja imagem vemos duas vezes, na imagem primária da estátua e na imagem secundária da tela. Um corpo representado na estátua e representado refletindo. O mesmo corpo, na estátua e na TV, em dois meios radicalmente diferentes e separados por um abismo de tempo. A estatueta e a imagem eletrônica. Tudo bem? Então, a migração da imagem, a possibilidade de migração da imagem. Por fim, agora sim, essa série maravilhosa do Hiroshi Sujimoto, Theaters, ou Salas de Cinema. Então, são miríades delas. Sugiro vocês pesquisarem, vocês olharem, gosto daquele site Hyperallergic. Ele tem ali um post com quase todas as salas de cinema do Sujimoto. O que ele fez aqui? Ele deixou a câmera aberta ao longo da projeção de um filme na sala vazia. Então, o resultado. Todas as imagens se somaram e transformaram em uma luz branca. A luz branca ilumina espaço. Há todo um percurso aqui que nós não vamos fazer, por respeito a vocês e horário, em relação à relação entre o lugar e a imagem. Mas eu já tinha falado sobre isso. Então, o que acontece? Aqui, você não está vendo a imagem que está dentro de você. No texto, o Belting fala de uma experiência muito semelhante. Sonho e cinema. Porque a imagem do cinema, ela só se transforma em movimento dentro da gente. Então, a gente fica ali sentado no escurinho, ele fala assim, é uma câmera... Câmara, né? Ele cita aqui em latim, câmera obscura dentro de nós, produtora de imagens mentais. Agora, aqui você vê no espaço, você vê no lugar. É uma formulação bonita, a gente está se encaminhando para o final, para uma conclusão. Ele fala o seguinte, o que acontece? Eu coloquei para vocês a questão sobre a história da arte, a questão da imagem. Tudo bem, a imagem tem o seu lugar. Ela está conectada com o lugar geográfico. O que a gente faz com ela? A gente pega ela e bota no museu. O que significa criar um museu? No Imagem Verdadeira, ele meio que faz uma pré-história do museu. Quando o pessoal do cristianismo queria destruir tudo, porque é um momento anicônico do proto-cristianismo, em que a recomendação é destruir tudo, Tertuliano, Paulo, etc., tinha, vamos dizer assim, famílias convertidas para o cristianismo, que, no entanto, se incomodavam com a destruição das imagens pagãs, não porque acreditassem nelas ou dessem valor para elas, mas por dar um valor afetivo. Então, começaram a juntar esses lugares, os lugares chamados museus, que é a colestrânea de musas, para salvar do iconoclasmo. Você tem aí um primeiro deslocamento que acho interessante. Depois, naquele livro, que eu não citei ainda, mas a obra-prima invisível, que é logo depois do fim da história da arte, a obra-prima invisível, se o fim da história da arte vai pegar ali vanguardas e modernismo, até arte conceitual, vai ver o desmantelamento, a obra-prima invisível é quase que um... Não, vou falar sério agora. E ele começa explicando a formação do Museu do Louvre. E como é que funciona essa narrativa, história da arte, que se cria no século XVIII. A história da arte começa quando? Na Grécia Antiga, no Renascimento, no século XIII, começa no século XVIII, a se configurar, como eu vou criar esse conceito arte, obra de arte, história da arte. E aí ele vai dizer, pô, os caras da Revolução Francesa, eles queriam quebrar tudo o que tivesse alguma relação com subordinação à aristocracia, com o antigo regime. E, ao mesmo tempo, tinha o pessoal lá, tinha os jacobinos e os girandinos. O pessoal lá, não, vamos devagar. Tudo bem, vamos tirar esses monumentos, mas vamos guardar eles em algum lugar? Ah, vamos aonde? Já tem um palácio aqui, um tal do Louvre. Salvar. Tudo bem. Agora, você está tirando do lugar, você está criando, lembra que eu falei? Podia ter o nome do Foucault, ali no nosso quadro teórico referencial, mas seria muita forçação de bar. Ixi. Só colocar os nomes. Nossa. São signos, que não são imagens. imagens, né? Heterotopia. Um lugar radicalmente diferente do lugar onde nós estamos. Ele vai dizer, o museu é a heterotopia. Você está tirando a imagem do lugar dela. Agora, será que o lugar da imagem, lembra do conceito de aura, relido do Walter Benjamin, pelo Didi Uberman? É nesse lugar, ali, na distância. Aparece aqui, a distância, mas aqui. Aqui e agora, vai dizer o Walter Benjamin. Tirou do lugar, você deslocou. Todo museu é, de certa forma, um assassinato das obras de arte. Pergunta para um antropólogo que ele acha do British Museum. Eu falo assim, isso aqui é a dor de túmulo. É uma catástrofe. E outra. Que culturas incríveis que estão ali. vai ver o que tem de Inglaterra. Uns ferro enferrujado. A melhor das hipóteses. Agora, as pinturas egípcias, as esculturas gregas. Saqueadas. Mas tudo bem. O museu como uma heterotopia. Você está deslocando, você está tirando do lugar. Você está, de certa forma, ele vai dizer, a gente não vai mais ver a imagem no lugar da imagem. A gente recebe imagens do lugar na tela do computador. Ou pela televisão. Impostas para nós. Não vemos mais as imagens nos seus lugares. Recebemos imagens dos lugares. É mais ou menos isso daqui. Aqui você vê a imagem do lugar. iluminados por imagens as quais nós não temos acesso. É mais ou menos, inclusive, esse o teor aqui do comentário que ele vai fazer. Imagens que o espectador... Imagens que invadiram o espectador. Mas que o Sujimoto, ele mesmo, não consegue tornar visíveis. Rapidamente, cinco minutos. O desdobramento do raciocínio do Belting, e, na verdade, esse era o teor do bate-papo que eu estava fazendo em off, é a ideia de arte global. E essa é uma ideia polêmica. Porque ela pressupõe uma descolonização que a gente sabe que não aconteceu completamente. Mas, assim, só para falar uma história bonita, independentemente dela ser ou não ser verdadeira, a ideia de arte global do Belting está totalmente ligada... Eu ia ler isso aqui. Isso aqui é um documento do Pompidou. MDT, hashtag MDT, magician de la terre. É a reencenação. Vocês sabem que o mundo da arte, hoje em dia, vive de reencenações, que é uma operação muito interessante. Porque reencenar não significa fazer acontecer de novo, significa citar o passado. Então, 2014, foi 25 anos da magiciana de la terre. O Hans Belting vai dizer... Opa! Isso aqui é legal. Lembra que eu falei? Língua franca. Vocês se desculpem que está em inglês. A arte do século XIII não é nem bizantina, nem romanesca, nem ocidental, nem oriental. Seria melhor descrita como língua franca. Língua franca é aquele inglês do Zizek. É aquela coisa que não é nem a língua da pessoa. E que todo mundo entende. Então, é muito bom. Belting, 2005. A arte global emergiu como a Fênix. Olha o senil aí. Emergiu como... Pô, o senil legal. O cara está vendo uma coisa bonita acontecer. Igual o Antônio Gramsci fala. Todas as rosas morreram. Menos uma. Que eu não sei o que é. Só sei que não é uma erva daninha. Como uma Fênix, das cinzas. Da arte moderna, do fim do século XX. Título de obra do Boyce. e se opôs aos ideais acalentados pela modernidade de progresso e harmonia. Essa é a arte global. Ela é egressa da exposição Magician de la Terre. Um campo, vamos dizer assim, onde, necessariamente, você vai confrontar o artista ocidental moderno, Bárbara Kruger, não precisamos mais de heróis, com o artista que, dito, popular, ou não tem mais sentido a palavra arte popular. Ele vai, inclusive, fazer uma leitura muito interessante do conceito de world art, que é qualquer coisa. Igual o world music. aquela coisa que não tem identidade nenhuma. E global art, que, para nós, os termos é que o Belting escolhe as palavras erradas, parece que de propósito para nos irritar. Fim da história da arte, global. Agora, global é total. Não é global da Globo. É global no sentido de total. Ou seja, não tem mais distinção entre o artista popular e o artista que não é popular depois de 1989 ler Magician de la Terre. É o posicionamento dele. Nem em 2005, como eu falei para vocês, a obra muda de posicionamento. Se você for pegar o fim da história da arte, porque o que a gente lê é o fim da história da arte, não é o fim da história da arte. O fim da história da arte é uma conferência que ele deu em Munique, quando ele virou professor universitário, uma aula inaugural em que ele coloca uma coisa de uma radicalidade absurda, aí ele apanha de tudo quanto é lado e aí, nos anos 90, ele escreve o livro que nós conhecemos que se chama O Fim da História da Arte e Uma Revisão Dez Anos Depois. E aí ele cita a exposição Magician de la Terre criticamente. Ele fala que nunca vai estar em pé de igualdade. Não vai estar em pé de igualdade no sentido da disputa. Essa aqui é a Esther Malangu. Ela é uma grande artista sul-africana. Gráfica. Então, assim, a proposta do Magician de la Terre era promover a contiguidade. Misturar 50 artistas ocidentais de vanguarda com 50 artistas totalmente desconhecidos. Então, se você pegar na lista, é muito engraçado. O mestre Didi foi lá fazer um ritual. Tipo Ernesto Neto. Tinha Sildo Meirelles na parte dos 50 ocidentais. E os 50 artistas totalmente desconhecidos eram totalmente desconhecidos mesmo. Esse cara, ele comprou uma briga. Ele foi o primeiro cara a fazer uma grande exposição de Malevich no Pompidou, no começo do Pompidou. Ninguém conheceu o Malevich. Ele mostrou o Malevich. Ele é um cara muito interessante. Jean-Hubert Martin. Depois de 89, ele caiu no ostracismo. Ele só voltou agora, nos 25 anos. e ele fez uma exposição chamada Teatro de Monde, que também retomava os ideais do magiciano de la Terra. Ele pegava, ele ia nos países, ele não ficava, não ia visitar, vamos dizer assim, a Bienal de Dakar. Ele pegava a van e ia lá nas aldeias procurar os xamãs. Aí o que o pessoal da Bienal de Dakar achava dele? Passou a odiá-lo. Porque se configura, a gente sabe muito bem disso no Brasil, um mundo da arte moderna que é totalmente colonizado e que se acha cosmopolita, sem selo, justamente por reproduzir simplesmente uma pretensa universalidade moderna, como o próprio modernismo, na crítica do... Então, sim, eu acho que isso tem um pouco a ver com a situação. O exemplo aqui é o... como ele chama? Xerri Sambá. Eu vi uma foto dele agora. Ele veste um uniforme militar, ele é muito esquisitão. Ele sai do universo local e se apresenta como artista global exigindo os direitos que eram apenas atribuições de artistas de países centrais. Então, essa é a leitura que o Belting faz dessa imagem. no texto Arte Contemporânea como Arte Global, que faz parte da série de discussões sobre museu, da qual participou a Thaisa, que trouxe o Belting para cá, para o Goethe, de São Paulo, fez o Belting visitar o Museu Afro Brasil, onde ele viu o acervo e afirmou o Museu do Futuro. porque reproduz justamente esse tipo de contiguidade. Esse aqui é o objeto da professora Elana Goldstein da semana que vem. Esse aqui é o Yondumu. O sonho do inhame. Sendo que é uma espécie de cartografia religiosa feita para o branco entender o que é o sagrado deles. É quase como imagem para exportação. E ao lado do Richard Long Mud Circle. Então, essa contiguidade seria aí a forma da arte global. Falei que tinha uma conclusão que eu ia dizer mais ou menos o que está acontecendo. e que eu ia trazer um autor novo. Então, assim, agora termina. Depois de tudo que a gente falou, eu vou recuperar um texto de 1974, que é um texto muito clássico da teoria da arte, que se chama Teoria da Vanguarda. E o Teoria da Vanguarda normalmente é lido como um texto extremamente pessimista, que fala que tudo que está se fazendo nos anos 60 em matéria de reprodução de procedimentos de vanguarda é inócuo, porque é assimilado. Enquanto a Vanguarda atacava a categoria tradicional de obra de arte, a neo-anguarda está assimilada. E isso, embora o Peter Burger seja, leve muito a sério o trabalho do Duchamp, eu acho que isso fica bem claro quando a gente pensa no que foi o Red Mage lá nos anos 10 e o que o Duchamp fez depois dos anos 60 no sentido de refazer, porque tinha perdido. Então ele reedita, vende e fica riquíssimo com isso, nessa retomada. Então, agora, tem um momento do texto que o pessoal não atenta tanto, que ele fala assim, depois de toda essa assimilação, essa derrota, essa derrota é um rosa das vanguardas, é um legado. E esse legado é um outro conceito de obra de arte. Então ele vai dizer a partir dos anos 60, obra de arte não vai mais ser a mesma coisa. E esse outro conceito de obra de arte tem essas quatro categorias. Ele fala o novo. Mas o que é o novo para ele? Você vai ler, é muito complicado o texto dele. O novo é um outro novo, para usar uma expressão que é do Ronaldo Brito. O novo é um não-arte. É uma incorporação de algo que não é na arte, não é da arte. Por exemplo, a imagem religiosa. Ou, por exemplo, a imagem não-artística. Então, a arte se apropriando da imagem não-artística. O acaso, mas não um acaso surrealista do automático, e sim uma produção do acaso, intencional. O conceito benjaminiano de alegoria. O que é o conceito benjaminiano de alegoria? é você deslocar um pedaço daquilo que é corriqueiro e expor como uma coisa morta. Ou seja, um fragmento da realidade. Uma apropriação. E, por fim, a montagem. O que é a montagem? Uma imagem construída por meio de sobreposição. Então, em todas essas categorias, de certa forma, você tem uma categoria que é a categoria de apropriação. Aquela que eu tinha anunciado no começo da minha fala, que está ali no universo do texto pós-produção, mas que o Nicolas Bourriot mesmo afirma que está trazendo do Asgerione, e tem a ver com o quê? Tem a ver com se apropriar de uma imagem. Tem a ver com fazer a arte se conectar à imagem não-artística. Tem a ver com quebrar a moldura, quebrar o quadro, que sufoca a imagem. É isso. Vocês não fizeram nenhuma pergunta. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu acho muito legal a gente lendo lá sobre a Ligia Clark e tal, Ernesto Neto, que é produção de imagem, que imagens são produzidas ali quando o sujeito toma Ayahuasca com os espectadores do mundo da arte. É o que está acontecendo em Veneza agora. Eu sei que a professora Ilana se preocupa muito com isso. Então, assim, mas eu acho que eu levo a sério o trabalho dele depois de pensar essa matriz. É que essa matriz é uma matriz controversa. O Sven Lutkin, por exemplo, vai achar que é uma alienação, como muitos dos nossos colegas acham. dá, dá, porque a Thaisa ficou até as 10, então dá. Bom, primeiro, obrigada pela sua fala tão rica, tão densa, acho que eu preciso de uns dias para digerir, imagino que todo mundo... Sete dias. Eu vou tentar ser rápida. Semana que vem a gente está aqui. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar ser breve, pelo avançado da hora. Primeiro, eu fiquei curiosa para saber, nesses autores todos que você citou, tem alguma diferença quando eles tratam de imagem e de arte? Ou eles usam apenas o termo imagem e quase não falam de arte? Ou eles usam como termos intercambiáveis? Então, essa é a pergunta a uma. Fiquei curiosa, porque você falou mais de imagem, mas nos exemplos aparecem coisas que nos livros seriam obras de arte ou em museus. Geralmente, são imagens que seriam consideradas obras de arte pelo circuito oficial. Então, eu fiquei curiosa se, para essa nova econologia a qual você se filia também, se existe a diferença ou não, mas acho que entendi errado, se existe a diferença entre imagem e arte, se a arte é um tipo de imagem ou se deve-se evitar o conceito de arte, porque ele é circunstancial, é relativo, é histórico, e a gente opta, então, por falar de imagem, independente de ela ser vista como artística em dados contextos. Então, essa seria a pergunta a um. A pergunta a dois... Se você quiser, eu paro. Não, vou fazer igual aqueles políticos lá, o Maluf no debate, ele responde o que ele quer. É claro. É sempre assim o debate. Pode fazer várias perguntas que eu vou responder nenhuma. Não, deixa eu responder essa. Primeiro que, assim, não é que eu... Quem me dera me filiar ao... Claro, eu gostaria muito de ser adepto da nova econologia, sim. Agora, nova econologia é um termo, inclusive, do Belting para quem é contra o Panofsky e o Gombrich. sobre a relação entre imagem e arte, você está tocando num trauma profundo, meu, porque o objeto da minha qualificação era, você tem que dizer qual é a relação entre imagem e arte e, no final, você não conseguiu. E é o que eu persigo. Acho que é uma discussão que não entra muito, porque é meio arbitrário. Ela dependeria de uma noção de mundo da arte. e a melhor noção de mundo da arte que tem é a do danto do transfiguração do lugar comum. É uma somatória de circunstâncias. Uma coisa pode ser do mundo da arte e não ser. Não tem exposição de motocicleta no MoMA? Entrou, entrou, sai. Então, é uma conjunção de fatores, um conjunto de incógnitas tão grande que, quando você tem um cara que saca, que nem o Andy Warhol, ele é um gênio e ele estava o tempo todo sacando. Então, não dá para responder muito bem essa questão, a não ser de um modo muito simples que eu vou dizer para você qual é a relação entre imagem e arte no Frederic Jameson. Que é a imagem, eu tinha notado isso aí, mas não vou nem olhar, a imagem é o significante isolado do significado. O Jameson é um crítico da imagem. E a arte é aquilo que tem profundo significado. E aí você vai ler o Belting e é muito louco, porque o Belting é o contrário. Porque o Belting vai ser um adepto dessa ideia de que, de repente, a história da arte é um construto que enquadra a imagem. Então, a imagem, ele vai dizer, tem um texto lindo que eu tinha selecionado para ler e que eu não vou ler, mas você está me dando chance de falar sobre ele agora. Ele vai dizer, as imagens antigas, elas interrompiam um movimento corriqueiro que era sem imagem. E, de fato, embora relações humanas sejam imaginais e imagéticas desde o princípio, isso é uma parte importante aqui da antropologia da imagem que eu não toquei, mas toda relação é imaginal. Quem vai dizer isso muito claramente é Marie-Josée Monsen. Toda relação, rosto é imagem. Agora, são imagens de um tipo muito específico, que não é a imagem física, material, a gente fala na antropologia. O mundo material das imagens, ele era muito mais, não vou dizer mais pobre, muito menos numeroso do que pós-revolução industrial, reprodução técnica dos meios e digital, então, a gente está vampirizado pela tela. Quando você deparava com uma imagem, o Belting falava era um momento de reflexão, exigia interpretação e tinha uma espessura semântica. Que agora não tem. Então, eu arrisco dizer relação entre imagem e arte oposta ao Jameson e o Belting. Para o Jameson é o puro significante a imagem, sem significado, isolada do significado, esquizofrênica, ele vai dizer, que você, ela é literal, então, você sorve aquele significante pela própria propriedade do significante, aquele brilho. Que eu não sei se vocês tiverem a oportunidade de ler o pós-modernismo em A Sociedade do Consumo, ele tem um transe num lobby de hotel que ele vê toda aquela arquitetura pós-modernista que é do significante isolado de significado, diferente da arquitetura moderna, que tem uma utopia, que tem uma ideia de humanidade, que tem uma ideia de liberdade, etc. E aí ele fala assim, é igual você ver um filme blockbuster, é uma imagem poderosíssima que impressiona pelos sentidos, mas são só efeitos do significante, sem significado, enquanto que a imagem tradicional, a imagem antiga, tem uma espessura semântica, que, no entanto, ela é anestesiada, tornada inócua quando ela está enquadrada. institucionalmente enquadrada, se você quiser. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Breve, que o prédio fecha às 10h, mas será que a gente... Vou fechar o estacionamento sem a gente ficar aqui. Infelizmente, ele fecha às 10h. Isso, aproveita ela e já finaliza. Mano, eu gosto demais do livro do Gombrich e eu dou aula de história da arte com uma pintura que se chama Tumba de Knoomotep. E os alunos adoram, porque o Knoomotep é um cara tão importante que ele tem que ficar em pé. Só que ele tem que pescar, porque tem lá um dizer que ele pescou 30 peixes e é tão bom a pesca do hipopótamo. E aí, só que, como tem múltiplas perspectivas, o artista resolve o problema de uma forma que é quase cubista, ele faz a água e para cima. E o Knoomotep, então, o pessoal adora. Agora, o que acontece? Ali, o Gombrich designa e fala assim, a copiosidade dos pássaros retratados e dos animais retratados é uma das coisas mais lindas da história da arte e desmente uma série de posturas críticas, etnocêntricas em relação à arte egípcia do ponto de vista da arte grega. Você entende? O pessoal fala assim, os egípcios não sabem desenhar, você olha aquilo, é maravilhoso. E os animais são retratados com um cuidado que permite reconhecer espécies que hoje são extintas de lá. E tudo isso está no livro do Gombrich. Eu sempre leio a aula de história da arte falando assim, olha que lindos os animais, como ele está mostrando a copiosidade, a riqueza e tal. Uma aluna, ela resolveu ir atrás dos animais que estavam lá. E ela descobriu um animal que ela falou assim, pô, esse bicho não está aqui por acaso. E aí ela começou a pesquisar as espécies de gatos que tinha retratados no meio dos pássaros da tumba do Knoumotep. E eu, dez anos dando essa aula, nunca tinha visto um gato lá dentro, só via os pássaros. Ela mostrou que aqui tem um gato azul, aqui tem um gato amarelo, e aqui tem outro gato azul que não é malhado. E aí ela foi atrás das espécies, ela descobriu, são deuses. E aí você olha para os pássaros, também são deuses. De repente, ela fez uma iconologia uma menina em segunda série, tem 15 anos de idade. Ela mergulhou na imagem, ela trouxe o significado, a gente achava que era uma imagem praticamente ornamental, e ela é uma imagem absolutamente repleta de significado, que o Gombrich não viu, por exemplo. Então, essa que é a anedota de professor de ensino médio de história da arte, mas que deu ali, e tem muito a ver com a possibilidade da gente... Agora, você vai pesquisar, é muito engraçado, na internet, o Gombrich domina os sites em relação ao tipo de pesquisa que os jovens fazem hoje. Então, precisou realmente ter um interesse mais na espessura semântica da imagem do que na figura estética dela, simplesmente. Perfeito. Leandro Bento, obrigado novamente pela palestra, convite. Boa noite a todos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.